Hora certa, 3 e 33 Contagem regressiva 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 0 Brasil Prepare-se, começa agora mais uma transmissão esportiva Garra, emoção, bora na rede e a vibração da galera Aqui, uma viagem no futebol interativo da sua rádio e TV brasiliense Vamos juntos pelo caminho do esporte E pra comandar, vem aí mais um campeoníssimo de audiência Extra Alves De bem com a vida, com você e o futebol Na super decisão do Candangão 2019 Aqui, estádio Mané Garincha nesse sabadão dia 13 de abril É decisão de emoção, é gama e brasiliense É o clássico verde e amarelo da paz É emoção que não para pra você com a rádio e TV brasiliense Vamos juntos pelo Brasil e pelo mundo da rede mundial de computadores Detonando a mega decisão desse Candangão A maior rivalidade do nosso distrito federal É brasiliense, é gama Jogo em 180 minutos, hoje 90 Sábado que vem mais 90 pra você Aqui no Mané Seja bem-vindo pela rede mundial Em Brasília, no Brasil e no mundo Lugato conectado Turbinando a emoção do esporte com a gente As duas equipes já no campo do jogo brasiliense A nossa esquerda, o gama, a direita O torcedor já marcando presença no estádio Mané Garincha Três e meia, nós começamos quatro da tarde A bola rola e vamos juntos detonar Tudo, tudo na maior emoção do futebol Com reportagens de Jânio Gomes e Everson Cordeiro Reportagens por aqui e comentários de Ramon Vilar Produção de Lucas Bozã Imagens de Eduardo Beraldo Produção com o nosso Paulo Henrique Rodolfo Realização brasiliense FC Detonando tudo de brasileiro E também de gama Nesta tarde gostosa De tempo fechado pode vir chuva Ontem foi muita chuva No nosso Distrito Federal Ameaça o tempo fechadíssimo Clima bem fechado por aqui Nesta tarde gostosa de emoção E vamos trazer as primeiríssimas Do jacaré mais querido Do Brasil Jânio Gomes Lato a Lato com o Brasiliense Trazendo toda a emoção Todas as informações do jacaré mais querido do Brasil Uma ótima tarde pra você Fera Jânio Gomes Na boca do túnel de emoção Pra você Visualizando com a gente Na vibração do esporte Boa tarde Seja bem-vindo Jânio Gomes Tudo bem Esdra Boa tarde pra você Boa tarde a toda a equipe Da Rádio TV Brasiliense Boa tarde a você Internauta Que é a razão maior Do nosso trabalho Pois é O Brasiliense está Fazendo aquecimento Aqui no campo Lá do norte Aqui do estádio Mané Garrincha Nesse jogo Importante Chegou o grande dia Da decisão Decisão Entre as duas equipes Mais importantes Pelo menos Em número de títulos Aqui do futebol De Brasília Estarão em campo Daqui a pouquinho Traves Nada mais Nada menos Que 20 títulos São 11 títulos Do Gama 9 do Brasiliense Essas equipes Que já decidiram O Candagão Já se enfrentaram Em 5 oportunidades O Gama ganhou As duas primeiras E a equipe do Brasiliense Venceu As 3 últimas decisões Em que Gama E o Brasiliense Estiveram Na decisão Do Candagão Os times Que tem um confronto Bem equilibrado O Brasiliense Que tem 20 vitórias São 57 jogos 20 vitórias Contra 17 do Gama 20 empates E para essa partida O técnico Ricardo Antônio Que chegou recentemente Mas teve uma semana inteira Para se preparar Tem problema Porque tem 5 jogadores Que não vão poder Ser utilizados Nessa primeira partida Da decisão 3 deles Estão suspensos O volante Radamés Foi expulso No jogo passado Mesmo caso Do pentacampeão Lúcio E ainda O Edmar Sukuri Que recebeu O terceiro cartão Amarelo E outros dois Desfalques De ordem Médica O Meia Moraes E o volante Aldo Estão machucados O Brasiliense Já definido E uma surpresa Aqui na cabeça Diária O Dudu Que não vinha jogando Não vinha sendo relacionado Está escalado Definido Com a camisa Número 5 São as primeiras Do Brasiliense Que nesse Candagão Chega a essa final Em 15 jogos São 11 vitórias 2 empates 2 derrotas Aproveitamento Do Jacaré É de 80% Esdralves As informações Que chegam por aqui 10 mil ingressos Foram colocados A venda Todos eles Vendidos Para esse primeiro jogo Da decisão Entre Gama E Brasileira O mando de jogo Hoje é do Gama Aqui no estádio Manega A queixa do próximo sábado O mando será Da equipe Do Jacaré Mais querido Do Brasil 3 horas Mais 39 minutos Vamos trazer As informações Do Verde Para você Ele que chega Primeiro Na informação É o Cláquente Do Distrito Federal Uma ótima tarde Para você É Verso Cordeiro Quais são as informações Da equipe Do Gama Muito boa tarde Meu caro Ezra Alves Boa tarde A toda a equipe Da Rádio e TV Brasiliense A todos os nossos Internautas Ouvintes Que acompanham Mais uma decisão Do Candangão 2019 Pela Rádio e TV Brasiliense A sociedade esportiva Do Gama Vem invicto E com a melhor Campanha Da 44ª edição Do Candangão São 91% De aproveitamento E o Gama Busca o seu 12º título De campeão Do Distrito Federal Deposita sua esperança No ataque O melhor da competição Com 29 gols Marcados Em 15 jogos Para esse primeiro Jogo da decisão Ezra e amigos Ouvintes O técnico Wilson Altadei Segue sem poder Contar com o retorno Do volante Tiago Gaúcho Que se recupera De lesão E que desfalcou O Alviverde Nas semifinais Contra o Real O seu substituto Será Wagner Ele que terá a oportunidade De no meio campo Substituir O Tiago Gaúcho A torcida A torcida gamense Já está aqui presente Em bom número Aqui nas arquibancadas Do Estádio Nacional Maré Garricha 5 mil ingressos Foram vendidos Com antecedência Então expectativa De que esses 10 mil Ingressos colocados À disposição Para esse primeiro duelo O segundo derby Do ano De 2019 A torcida possa Comparecer em peso Para poder levar O apoio Para o time do Gama O Gama Que teve uma semana De treinamentos Bastante acirrada Bastante concentrada Para essa primeira decisão Vem aí Pronto para poder Realmente buscar Um resultado expressivo Nesse primeiro duelo Da final Do Candangão Então portanto Ezra Alves Essas as primeiras informações Da Sociedade Esportiva Do Gama Já definida pelo técnico Wilson Altadei Com apenas uma modificação Em relação ao time titular Que vinha jogando O Thiago Gaúcho Não pode retornar Então portanto O Wagner Será o meio campista Escolhido Para substituí-lo Meu caro Ezra Alves Esse é o 58º clássico Verde e amarelo Da paz E de emoção Para você Entre brasiliense E Gama O Jacaré Nesse momento Ainda permanece No seu aquecimento O Gama Também À nossa direita Já já as duas equipes Voltando em definitivo Para o câmbio de jogo Para a bola rolar Às 4 da tarde Nessa primeira partida Da Meca Decisão E Decisão Tem comentário de penso Com a gente Na Rádio e TV Brasiliense Ramon Vila Hoje o coro come Ramon Vila É decisão Rivalidade acima de tudo Entre brasiliense e Gama São os primeiros 90 minutos Apenas aqui No estádio Mané Garrincha Sejam bem-vindos Mais uma vez a Movilá Muito obrigado Boa tarde Ezra Alves Boa tarde a toda a equipe Da Rádio TV Brasiliense E a você que acompanha mais Essa transmissão É primeiro jogo da final Aquela expectativa Que a gente teve Durante todo o campeonato Acabou se cumprindo Com as duas equipes Chegando a essa final As duas maiores equipes Do nosso futebol Podemos ver assim Do nosso futebol Candango Confirmaram presença Na final Isso a gente vem falando Desde ali da Terceira Quarta rodada Quando elas já começaram Abrir pontos Em relação A terceira Quarta posições Então Confirmam esse favoritismo O Everson falava Do melhor ataque do Gama Mas o ataque do Brasiliense Tem um golzinho Apenas a menos As defesas Estão rigorosamente iguais Cada uma sofreu Seis gols Então é um jogo Que chega Para Para decidir O campeonato É um jogo Que está com muito equilíbrio Apesar da melhor Campanha da equipe Do Gama E quando a gente olha Inclusive para outros Campeonatos regionais Brasil afora Você não vê Uma campanha Tão boa Quanto a do Gama No regional Então O Gama Entra Provavelmente Aqui Se você for fazer Um levantamento Com um leve Favoritismo Para essa final Mas uma final Entre Gama E Brasiliense Brasiliense e Gama Sempre é marcada De muito equilíbrio E a gente já vinha falando Isso algumas rodadas É a final Pelo menos Neste momento Final 2019 É a final Do Tirateima Porque afinal de contas Ambas chegaram A quatro finais Decidiram já Quatro campeonatos Candango Dois títulos Para o Gama 2001 2003 Dois títulos Para o Brasiliense 2006 2011 De maneira De maneira que Será o Tirateima Pelo menos Por enquanto Então Pelas escalações Daqui a pouquinho Você vai dar As escalações A gente percebe Pelo lado do Gama Apenas O Thiago Tiago Gaúcho Que não entra Que não entra Na titularidade Eu até diria Que provavelmente O Gilcinho Seja o substituto Dele Porque o Balotelli Vinha jogando O Wagner Balotelli Vinha entrando Sempre como titular E aí o Gilcinho É que Do meu ponto de vista Entra Nessa função Do Thiago Gaúcho Que está fora Pelo lado Do Brasiliense Alguns desfalques Por cartão A começar pelo Sucuri Que é sempre Uma ausência Bastante importante Vamos ver Se o Felipe Acaba tendo Uma bela tarde Uma boa atuação A gente também percebe Que o Moraes Não vai para o jogo Ainda contundido Também é uma ausência Importante Nesse time Do Brasiliense Como a gente Sempre tem falado O Brasiliense É um time Que precisa jogar Em velocidade Para que o seu Futebol apareça A velocidade É sempre importante No futebol Do Brasiliense Tomara que esses Jogadores que estejam Aí Possam suprir Essas ausências E a gente tem aqui Um primeiro jogo Da final Muito interessante A princípio Sempre muito equilibrado A não ser que alguém Ao final dos 90 minutos Faça um resultado Mais elástico Tudo ficará Para ser definido No próximo sábado Dentro dessa Final Tão esperada Há alguns anos Que a gente não tinha Essa final Há pelo menos Há oito anos Então Essa final Tão esperada E o ponto Sempre importante Né Jânio As duas equipes Garantem um calendário Melhor para o ano Que vem Esse para mim É o ponto mais importante Quem levar o título Leva aí como um plus Mas as duas equipes Mas as duas equipes Estão na série D Na Copa do Brasil E se não enterrarem A Copa Verde Estarão na Copa Verde Do ano que vem Esse Ramon Vilá Todo mundo nessa mesma Conexão Wesley Pereira Da Rádio e TV Brasileira E pelo Brasil E pelo mundo Através do YouTube Do Face E também do site Do Jacaré Mais querido Do Brasil www.brasilesfc.com.br E vem aí Os melhores do Candangão Dia 22 Também tem a Miss Candangão Quem vai levar A estatueta Organização Do nosso grande Jota Gomes Jota Gomes Produções Jota Produções Organizando brilhantemente Esse super concurso Da Miss Candangão 2019 Festa bonita de emoção Eu quero mais detalhes Mais informação Dessa mega decisão O Brasiliense Que hoje Desfalcado E tem um pacotão Para o TJD Na próxima quarta-feira Jânio Gomes O bicho vai pegar Para o jogo de volta Olha a informação Do Jacaré Jânio Já já O nosso Jânio Gomes Trazendo a informação Do Brasiliense O Jacaré Mais querido do Brasil Nessa mega decisão Aqui no estádio Monumental Mané Garrincha Qual é o detalhe Da equipe do Gama Para esse compromisso Apenas o Thiago Gaúcho Ninguém no DM Do Futebol Distrito Federal São 11 títulos E 7 vice-campeonatos O Gama que não conquista O Candangão Desde 2015 Quando foi campeão E teve Na temporada 2016 Um outro bom desempenho Quando chegou A final da Copa Verde Citada pelo Ramon Vilar Que não pode ser enterrada E conquistou o vice-campeonato E conquistou o vice-campeonato Perdendo aquela decisão Para o Pai Sandu O Gama tem essa disposição Essa vontade muito grande Ezra De ser campeão Do Distrito Federal Invicto O Gama chega invicto Essa decisão E pretende conquistar O Candangão 2019 De forma invicta Para poder aumentar O tamanho desse plus Como disse o Ramon Vilar Além de carimbar O passaporte Para as principais competições Nacionais Na temporada 2020 O futebol Do Distrito Federal Terá Gama E brasileiros Os representando No cenário nacional Conseguir aí Esse título invicto Então portanto O Gama Que daqui a pouquinho Vem a campo Para poder realmente Se preparar Para esse primeiro Jogo da decisão Do Campeonato Candangão Tem essa pretensão De ser campeão Do Distrito Federal Com esse diferencial De invencibilidade Ser campeão invicto Na temporada 2019 Ezra Alves Valeu Everson Cordeiro Agora Ramon Vilar O pacotaço Que vem do TJD Do Brasiliense Para a próxima quarta-feira Goleiro Fernandes O Gabriel Que é volante Também é lateral Para a equipe do Jacaré Os zagueiros O Wallace E o Elton Felipe O lateral esquerdo O Romano Tem ali O meio campo O Eric Flores O ataque tem O Reinaldo Ou seja Jogadores do Brasiliense Todos eles citados Pelo árbitro Vanderlei e Soares No compromisso Do jogo da volta Contra o Paracatu Lá no estádio Abadião E o julgamento Na próxima quarta-feira O Brasiliense Poderá perder 13 jogadores Para o segundo jogo Eu acredito até Pelo que acabou Acontecendo Foi uma confusão Relativamente rápida Eu inclusive Durante essa semana Estava revendo As imagens E os grandes Causadores Do tumulto Eu diria que foram Radamés Pelos lados Do Brasiliense O Cecel Pelos lados Do Paracatu E um cidadão Que ficou no banco O tempo inteiro Pelos lados do Paracatu Chamado Maicon Alagoano Não sei se ele está Aí citado Também Que inclusive Na súmula Do jogo Os árbitros Colocaram Que não conseguiram Identificar Quem era Aquele jogador Mas depois Nós levantamos E aí Chegamos a esse nome Do Maicon Alagoano Mas foi uma coisa Muito rápida Inclusive Muitos jogadores Apartando Aquela confusão toda Eu quero crer Ezra Que nós tenhamos Aí Claro Dois Três jogadores Punidos Mas nada Além disso Acho que o tribunal Vai usar o bom senso Se o pessoal Reviu as imagens Vai chegar A essa mesma conclusão E acho que isso aí Não vai pesar Para a final A finalíssima Do nosso candangão No próximo sábado Próximo sábado Jogo de volta Qual é a informação Diga aí Jânio Gomes Não Só pra dizer o seguinte Com essas alterações Aí Esse desfalques No Brasiliense Hoje são quatro novidades O Alas Entra aí no lugar Do pentacampeão Lúcio Na cabeça diária Dudu Ao lado do Giovani Dois jogadores Que não foram titulares Na última partida O Dudu Nem relacionado Vinha sendo O Almir Entra na vaga Do Moraes Machucado Então quatro alterações Na equipe do professor Ricardo Antônio Ricardo Antônio Que é bicampeão Candang pelo Lusiana E pode se tornar O primeiro treinador Tricampeão Do século Aí Informação de breve Para você Com o nosso Jânio Gomes Amovilar Essas alterações Aí do técnico Ricardo Antônio Ele que fez uma Preleção ontem No hotel Laguna Movimentando Lá na concentração Do Brasiliense Já visando Essa partida De hoje Tendo o Dudu Como cabeça De ar E o primeiro volante O Almir Na armação E o Wallace Que entra na batata quente No lugar do capitão Lúcio E o goleiro também E o goleiro Felipe Não temos o Sucuri É verdade Entra o Felipe Essa é uma ausência Talvez a de maior peso De todas essas A zaga Volta do Wallace A princípio Não preocupa Ele já faz Uma boa dupla Com o Badiuga Há algum tempo Esse meio campo De marcação Com o Dudu E o Giovani É que a princípio Pela entrada Do Dudu Pode Causar Um certo alerta Porque a gente Não viu o Dudu Jogar Praticamente Ele não atuou Como titular Durante esse campeonato Candango Então Será de fato Uma surpresa Ele ao lado Do Giovani Giovani que Na minha concepção Começou fazendo Um bom campeonato Depois caiu Ele ficou fora De alguns jogos Saiu inclusive De determinados jogos Contundidos Mas na minha opinião É um bom jogador Ele que fazia dupla Com o Emerson Martins Emerson Martins Está no banco Por opção Do professor Ricardo Antônio Mas vamos ver Eu acho que essa dupla De meio campo Talvez seja Que mais preocupa Já no aspecto De armação Entrando o Almir O Moraes Na minha opinião Também é uma ausência Sentida Porque ele dá Mais velocidade A dinâmica Do ataque Do Brasiliense Na armação de jogo Ali na frente Quando ele está em campo Muda É diferente Ainda assim O Brasiliense Tem Romarinho Tem Michael Leite Os atacantes Dos lados de campo De maneira que o time Tem possibilidades De fazer um bom jogo Vamos ver como é Que as coisas vão começar O jogo sempre começa Mais amarrado Mais travado Depois de alguns minutos A coisa vai deslanchando No momento que as duas equipes Vêm para o campo Do jogo aqui No estádio Mané Garrincha Quatro da tarde A bola rolando Um abraço especial Para o Super Sérgio Porto Lá em Florianópolis Santa Catarina Curtindo a nossa transmissão Um abração para você Sérgio Porto Grande repórter Da nossa comunicação Do Distrito Federal E vamos detonar Os artistas O espetáculo Para você Começando pelo jacaré Mais querido Do Brasil Vem a campo Com um para o goleiro Felipe Felipe é o cabeça Número 1 na equipe Do Brasiliense 2 Alex Polícia Apaga e sucuri Vai com Felipe 1 3 para o Wallace 4 para o Badiuga 5 para o Gleicinho Meia dúzia 5 para o Dudu Meia dúzia Gleicinho 7 para o Maico Leite 8 para o Giovani 9 para o Giovani 10 para o Almir E 20 para o Romarinho É o Brasiliense No banco de reservas 12 para o Fernandes 13 para o Gabriel 14 para o Romano 15 para o Elton Felipe 16 para o Cleitinho Preto Costa 17 para o Emerson Martins 18 para o Beninha 19 para o Eric Flores 11 para o Luquinhas E 22 para o Brasiliense No Brasiliense É o Cabralzinho Emulsão Emulsão E vibração No futebol Rádio e TV Brasiliense Vamos ao Hino Nacional Brasileiro Jajal Gamba E aí E aí E aí E aí Amém. 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 estar aqui mais uma vez. Muito obrigado Ricardo Antônio, falando aqui no microfone da Rádio TV Brasiliense o Brasiliense que vai atacar para o sentido sul da nossa capital federal, Esdra. Divirte e amarelo essa mega decisão de Moção, Bruno, você está de uma mega rixa é Brasília Segamo, é informação com Everson Cordeiro Vamos conversar rapidamente com o técnico do Gama Wilson Tadei, aquele desfalque que o senhor já teve nas últimas duas rodadas do Thiago Gaúcho, como é que vai o Gama para esse primeiro jogo da decisão, é o cara do Wilson Tadei Não, tranquilo o Gaúcho, ele ficou de fora teve uma contusão um pouco séria não se recuperou clinicamente e portanto nem no banco mas nós contamos com a volta do Xavier e eu acho que estamos com a equipe completa vamos ver se a gente consegue fazer um grande jogo A postura do Gama para esse primeiro jogo da decisão a invencibilidade é algo muito bem administrado? Os jogadores estão conscientes e conscientes do que podem fazer e do que sabem fazer, portanto eu sem problema nenhum Obrigado ao técnico Wilson Tadei comandante da Sociedade Esportiva do Gama tudo pronto para a bola rolar no estádio nacional Manoel Garricha esta é o primeiro jogo da decisão entre Gama e Brasiliense com boa presença de público festa linda, 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 bonita demais de se ver nesta tarde gostosa de sábado e sábado que vem o encontro, o reencontro destas duas sub-equipes de verde o Gama posicionado à nossa direita à esquerda o Brasiliense todo de amarelo para atacar a zona sul do nosso Distrito Federal a informação Ramon Vilar só para dizer que ao final ali do ir as duas equipes se confraternizaram jogadores se abraçaram um negócio muito bacana para evitar até essa confusão de torcidas, essa coisa toda e o Brasiliense trazendo no peito o símbolo dos escudos das duas equipes que fazem parte da final numa atitude muito bacana do Brasiliense Beleza demais tomando as últimas providências Cristina no gaio está tudo pronto quatro horas mais três minutos vai começar a decisão de emoção para você no estádio Mané Garrincha é brasileense é cama o jacaré para dar o pontapé inicial Gilvan no centro do gramado na zona global do tapete verde de Moceu da Eco Arena do centro-oeste brasileiro Denguele ajustando o seu cronômetro Cristiano Gaio autoriza o árbitro por ali a bola vai rolar tá valendo a decisão erração e vibração no futebol rádio e tv brasiliense extra ao fim no clima de emoção e é falta em cima do Nunes a entrada grande chegou arrepiando o sistema defensivo lá do outro lado o Dudu pegando firme o centroavante Nunes é falta para o verde nos primeiros movimentos aqui no estádio Mané Garrincha já pega a bola ali pelo meio para fazer a cobrança o terta pela meia direita entrada da grande área a torcida vai à loucura o torcedor que comparece com a gente curtindo a transmissão através da rede mundial de computadores obrigado pela sua interatividade continue na conexão terta perto da bola tem Gilcinho também ali pode evitar aquela jogada enxagada o goleiro Felipe vai orientando o posicionamento da barreira da equipe do Brasiliense para defender o seu canto esquerdo lembrando que o Edmastoguri está suspenso lá do outro lado tem terta para a perna direita quem vem para a cobrança o Gilcinho fica parado para aquela jogada enxagada pela equipe do Gama é momento da expectativa nessa super decisão de emoção para você no estádio Mané Garrincha muito trabalho batendo o árbitro Cristiano Gaglio por aqui vem a cobrança de falta é para a equipe do Gama posicionamento da barreira do Brasiliense com 5 homens vai de novo o Cristiano a bola não saiu ali da entrada da área é cobrança de falta é para a equipe do Gama prepara ele terta vai ser autorizado quem vem para a cobrança partiu a equipe do Gama a bola explodiu na barreira na cobrança do Mário Henrique vem de novo com o Gilcinho levantamento Bruno Nunes desde a cabeça está na banheira jogo paralisado impedimento de ataque na equipe do Gama futebol carga emoção incrível de milidade no ar para você como a rádio e TV Brasiliense nessa grande decisão do Candanguel de 2019 é Brasiliense e a Gama vem Felipe para a reposição de bola 1 minuto 2 agora gravados para você no tempo 0 a 0 saiu o Brasiliense no campo de defesa vem para o Bratiuga descarregou encaixe o vejo para o Alex deu aquela adiantada para o comando de ataque buscar uma jogada para o Michael Leite chega Gilvan antes dela marcação recupera o Mar Henrique deu para o Júcio para o Domingo lá o embote do Dudu em cima dele na bola espernada chega o Dudu na dividida travou em cima de dois da equipe do Gama segue o jogo Dudu ganha para a equipe do Brasiliense atirando para o Gilvan tem Michael Leite na passagem prendeu Gilvan descarregou feito para o Michael Leite está pela direita preparado para o levantamento vem para o deusado suspendeu ahhh rodrigo calaça a frente do Romarinho bola venenosa quicando para o Librat cara defesa vem de novo o Brasiliense tentava Gilvan corta a marcação tira a Emerson afastando complementando o Mar Henrique caiu pelo bem para o Dudu desvira a cabeça dentro do Gilvan Gilvan avança com o Brasiliense rola para o Alex e vai pintar o cruzamento com o Brasiliense sentindo encostado a marcação do Mar Henrique é escandeio para o Brasiliense vai chegando na pressão por aí Jânio Gomes a equipe do Brasiliense é pressão aquela primeira bola era para o Romarinho o goleiro calaça fez a defesa outra vez o brasileiro tem a oportunidade aqui na cobrança de escanteio é o primeiro do jogo quem sabe o primeiro bola na rede esdra vem para a cobrança é ele Alex Muricy sempre na bola parada perigosa para colocar dentro da grande área tem Gilvan tem Galmi tem Romarinho dentro da grande área tem o Badiugas também que o Ola se movimentando na grande área partiu é ele Alex Muricy levanta a meta pelo meio sumiu o Nunes para o terceiro de cabeça faz o afasto tira o Nenco colocou pelo Jeff é só Maranhão domina o branco pelo Gama tanto a bola da velocidade abertura pelo Gilcinho já parte lá do outro lado acionado o Balotelli e o recebeu pelo bem que fez o domínio encosta o Felipe Tavares prendeu o Balotelli enfiada por baixo corta a marcação do Brasiliense com o Glicinho encaixa para o Romarinho velocidade balou para o Gilvan posição para mim estava legal o Bandeira subiu pelo lado de cá o senhor José Reinaldo paralisando o lance no impedimento de ataque da equipe do Brasiliense futebol que a atribuição e credibilidade no ar para você www.brasiliensefc.com.br vem descendo a equipe do Gama lançamento para a entrada da grande área subiu a marcação tirando afastando o Romarinho ajeitando deu para o Glicinho avança com o Brasiliense pela canhota já em passão do engorçado gramado o Gilvan foi acionado pela reta oposta tentou o domínio deixou o escabulir saiu arremesso lateral com Gama na sua direita campo de defesa 4 minutos primeiro tempo 0x0 Brasiliense Gama na primeira partida da decisão da temporada de 2019 Felipe Tavares coloca para o Tata Tata dá aquela adiantada para o Jefferson Maranhão pela direita tentou com o Felipe Tavares ganhou na marcação mas a falta com o pedido pelo Romarinho em cima do Jefferson Maranhão do outro lado jogo paralisado é falta para o Gama na sua direita de ataque tem ali o Tata cobrança curtinha deixa para o Felipe Tavares devolando para o Tata adiantou para o Vitor Xavier fez a vida costurou a marcação liberou colocou para o Jefferson Maranhão linha de fundo desceu com o Gama preparou para o levantamento vai para cima balançou gol usado meteu para o baixo passa tira a marcação com o Dudu afastando com a equipe do Brasiliense olha o Gama chegando aí também é a versão Cordeiro chegou insinuante com a habilidade do Jefferson Maranhão não é ideia levou perigo contra o gol defendido pelo Felipe a torcida do Gama inflamou com essa jogada de habilidade Gama vai procurando os espaços tentando levar criar a primeira oportunidade de gol vem o Gama para cima liberando com você desse clima de oceão prepara o Gama levantamento bala pra alha vem para o 12 segundo pau subiu paduco brotezinha de cabeça faz o afasto briga Marinho que vai na marcação cometendo alto em cima do Michael Leite jogou paralisado é falta para o Brasiliense na sua defensiva pela direita na explosão do futebol Rádio e TV Brasiliense na pegada que é de envolvente inteligente para você que curte o futebol com a gente nessa super decisão de emoção aqui direto do estádio Mané Garrincha Cantangão de 2019 vem Baduga coloca para o Mollos na quarta zaga sai para o Zul com a equipe do Brasiliense tenta a movimentação para o Giovani atrasa tudo com o Mollos permanece pela canhota defensiva vem com o Jacaré distribui a zona para o Baduga encostado o gramado o Alex Muricy foi acionado pela direita fechou a marcação do Vitor Xavier para cima dele levantamento para o Vente tocou o Mii cortado o Tarta versilou na marcação em cima do Giovani chega cometendo falta o Tarta é falta para o Jacaré na zona global é para o Brasiliense pelo miolo do gramado tem ali o Dudu para fazer a reposição tem também o jogador que chega para fazer a cobrança o Alex Muricy sempre nossa na bola parada do Brasiliense 6 minutos primeiro tempo 0x0 gama em Brasiliens por aqui no estádio isso vem com o Leicinho Leicinho pela canhota balança a frente a marcação atrasa para o Romarinho pode centralizar prefere o refugio arredondo para o Wallace Wallace inverte para o Baduga direita como defesa sai com o Brasiliense deu para a transição descarrego feito para o Alex Muricy não teve domínio é arremesso lateral é para o Gama no seu ataque pela esquerda 7 minutos vamos viajando com você compartilhando a nossa transmissão esportiva pela rede mundial de computadores você é engataço para o gataço como a gente na manhã na emoção do futebol Mar Henrique estendeu para o Jusinho se joga Baduga faz o corte intercepta colocando pela linha de lado cedendo o arremesso lateral é lateral novamente com o Gama cobrança para o Jefferson Maranhão corta a marcação chegando do ARB por baixo à frente do Victor Xavier recupera o Gilbano e pelo bem vai travando em cima do Mário Henrique melhor para o Mário fica com a posse bola briga o Gilbano arremesso por baixo o zagueirão cedendo o arremesso lateral com o Brasiliense na sua direita defensiva Rádio e TV Brasiliense com você com você em todo o planeta detonando credibilidade e emoção para você ligar com a gente na vibração do esporte lembrando que a torcida do Brasiliense está do lado de cá embaixo na tribuna que da nossa imagem não aparece portanto neste momento vem Alex levantamento com o Otamari recomplementa tirando afastando o sistema defensivo com o Gustavo estendeu por comando de ataque subiu a marcação para o Wallace Wallace para o Giovani Giovani de Bocheta colocou para o Miolo do gramado tentava jogar com o Romarinho subiu a marcação do Gustavo mais um árbitro já tem impedimento marcado pelo Bandeira o Romarinho saiu da posição A e agora o Bandeira está ali sinalizando para o Cristiano Gaio demorou uma semana marcou falta o impedimento está ali a confusão na arbitragem aqui desse espetáculo agora sim confirmando o impedimento de ataque do equipe do Brasiliense primeiro desentendimento do trio de arbitragem Ramon Vila chegando com a sua primeira análise nessa super transmissão o jogo começa com muito equilíbrio é uma marcação muito forte das duas equipes muito em cima poucos espaços para se trabalhar as jogadas de maneira que a melhor oportunidade em tese o Wallace e o devinho sobrou para o Vitor Xavier Tanara vem para o gama bala sua frente maracação levou para o alírio fundo perna canhão tentou cruzar pelo baixo afasta o Wallace sobre o comar Henrique vem para a entrada da área travado pelo Bomi chegando dividindo Dudu Dudu para o chuvão de peito na jogada de futebol e tentava com o Michael Leite corta a maracação vem Emerson descarrega o feito pelo Vitor Xavier avança com a equipe do gama tapela sua canhada aquela balançada fez o cadenciamento colocou o curtir dentro do Gilcinho Gilcinho se livrou enfiado pelo Emerson meteu para o mar Henrique cruzar pelo por baixo tira a marcação impedimento de ataque da equipe do gama não vale mais nada por aqui mas está chegando o jogo é bom é gostoso demais complemente por aí Ramon Milar eu ia dizendo que poucos espaços para se fazer as jogadas e com isso o jogo fica bastante amarrado de qualquer maneira a melhor oportunidade talvez tenha sido aquela do do gama na bola parada uma falta que levou um minuto e vinte para ser cobrada a falta aconteceu a dezessete segundos foi cobrada a um minuto e trinta e sete então muito tempo perdido nessas bolas paradas arrebenta Felipe coloca para o comando de ataque subiu Balotelli pelo desílio cabeça faz o corte assomado pelo Nunes vem pelo meulo travado pela marcação do Dudu que morte em cima dele Balotelli dá aquela adiantada pelo Vitor Xavier a bola vem pelo miulo subiu no contato do outro lado descarrega vem pelo Felipe Tavares tenta o avanço com o gama Jefferson Maranhão tapa encostado Vilecinho da bote em cima dele menor para o Jefferson com a posse de bola com a equipe do gama centraliza puxa pelo meio encaixa feito para o Wagner Balotelli deu aquela adiantada para o Vitor Xavier e lá vem esquerda descarrega para o Mário Mar Henrique na canhota tentou o cruzamento o desvio na marcação do Alex Muricy voltou com o Mário em Muricy e dá aquela pocheta o desvio por último no Mário é arremesso lateral com o Brasiliense na sua defensiva pela direita futebol na maior interatividade rádio e TV Brasiliense liberando do clima de emoção desce Gilzinho desce com o gama vem pelo corredor central entrada grande na travada pela marcação por baixo tiro do Dudu o complemento é feito sofrimento para o Balotelli para o Balotelli arriscou de monte passa a direita do goleiro Felipe e ali fundo tiro de reposição com o Brasiliense rádio e TV Brasiliense futebol na maior interatividade nessa energia positiva de emoção para você dentro da decisão do Candangão de 2019 aqui no estádio Mané Garrincha 0x0 11 minutos primeiro tempo vem Felipe arrebenta quebra fim por Brasiliense estendeu colocou para frente subiu Emerson para o desílio cabeça calma do Dudu do Dudu do Gilvã Gilvã tentar a abertura marcado pelo Balotelli sobre o Vitor já veio aqui do Gilcinho tentou a calha do Dudu recupera Muricy Muricy para o Romário sumiu Gustavo para o desílio cabeça vem para o Balotelli ajeita do outro lado coloca a bola curtinha dá para o Tarta perseguindo marcado vira o Giovani em data para o Domínio deu aquela adiantada estendeu para o Jefferson Maranhão Gleicinho dá o bote em cima dele melhor para o Jefferson deu balançado puxou por dentro vem Romário ou boa de bola para o Brasiliense mas comete falta segundo arbitragem do senhor Cristiano Gaio jogo paralisado 11 minutos e 40 primeiro tempo 0 a 0 é gamba brasileira nessa mega decisão primeiro jogo sábado que vem mais 90 minutos aqui no Mané sem vantagem para ninguém vem Gustavo coloca do outro lado para o Tarta deu adiantada para o Felipe Tavares avança pela direita desce com o Gama dá para o reto aposta coloca para o Vitor Xavier despejo por Márcio corta a marcação tira Gleicinho cedendo o arrebesto lateral lateral para o Gama na sua direita de ataque rádio e tv brasiliense a diferença está no ar na pegada quente do ritmo alucinante para você curtindo uma transmissão com a gente continua compartilhando através do YouTube e também do Face e pelo site do Jacaré mais querido do Brasil vem Jussinho para a linha de fundo cruzamento meteu para a área passa para o todo mundo a sobra para o Mário vem Mário Henrique pela Caio avança para a equipe para o Gama junção da área deu para o Tarta e tentou enfiada para o Mário que não acompanhou o raciocínio estava o Jefferson Marinhão na assistência é a reposição de bola para a equipe do Brasiliense com o goleiro Felipe 0 a 0 é Gama é Brasiliense a torcida continua chegando nessa emoção de vibração para você a torcida do Gama do outro lado a do Brasiliense aqui embaixo embaixo da tribuna de transmissão para você curtindo com a gente a visualização dessa super partida vem Felipe adianta coloca para o Gilban desenho de cabeça feito a entrada grande atrapalhou a marcação sobrou para o Romarinho vem com o Brasiliense na finalização Rodrigo Calaça para praticar a defesa Balotelli e Gustavo por ali não se entenderam o Romarinho ficou com a sobra na finalização mas a bola foi fraquinha para o Calaça praticar a defesa Jânio é verdade enquanto a defesa do Gama bateu cabeça ele foi esperto mas errou no chute olha o Brasiliense Alex Muricino na direita prepara para o levantamento colocou para a área a marcação para o desvio tirando o Emerson colocando a linha de lado é a remessa lateral com o Brasiliense na sua direita bem como Alex Muricino o jogo é bom 13 minutos 0 a 0 prepara para o levantamento Alex Muricino tem ali na linha de fundo Michael Leite levantamento para a área sumiu Gustavo para o terceiro cabeça bateu corte complementa Gilcinho Gilcinho para o Nunes lá vem Goma no contra-golpe tem Jefferson Maranhão toca mais atrás vem com Tarta armada de jogada lá pela direita distribuição feita para o Jefferson Maranhão dominou pela direita dentro do avanço com a equipe do Gama atração por dentro escapulinho legal Jefferson Maranhão na condução voltou para o Vitor Xavier buscou a tabela com o Gilcinho entrada grande ali ajustou para a bala bateu golaço gol goleiro Felipe que voa não alcançou na bochecha o Gama abre o placar aqui nessa grande decisão Vitor Vitor Xavier camisa número 20 Gama 1 Brasiliense 0 e um golaço de trivasagem uma cacetada bola colocada na bochecha na rede Gama 1 Brasiliense 0 lá vem Brasiliense do outro lado preparou o Glecinho bateu explodiu na marcação a sombra com o Banotelli eu confirmo Gama 1 Brasiliense 0 Vitor Xavier o nome da explosão e vibração no futuro Rádio e TV Brasiliense que chutaço do Vitor Xavier consciente potente descolocando o goleiro Felipe balançando a rede e abrindo o placar para a sociedade esportiva do Gama quarto gol dele no campeonato o Felipe pouco podia fazer de fato ele foi muito feliz no chute abrindo o placar quem sabe com esse gol a movimentação do Brasiliense possa ganhar como a gente sempre fala uma dinâmica diferente é preciso ter uma maior aproximação jogadores do Brasiliense estão muito distanciados e as jogadas não tem saído do meio para frente do Brasiliense Arquibesula trabalha com o Brasiliense vem com o guarda aqui do município estendeu colocou para o Balbi Almir levou para ali de fundo chega Malotero por baixo faz o corte cedando o escandeio é para o Brasiliense que corre atrás do Bruniz o Gama vai vencendo por uma zero gol do Vitor Xavier aos 14 minutos aqui no estádio o Mané Garriga ele mesmo Alex Furissi para fazer a cobrança para colocar dentro do caldeirandinha Mosseu Alex Furissi 16 minutos é primeiro tempo vem pelo levantamento cobrança descanteio na perna direita autorizado partiu estendeu colocou para o meio subiu Nunes antes surgiu o Balbi para fazer o desvio caiu com o Wallace na sobra com o Brasiliense desce do outro lado está pela retroposta o Wallace levanta a meta colocou para a área o Mário parou no peito foi travado pelo Emerson segue o jogo a sobra de bala com o goleiro Rodrigo Galax que vem para fazer a intervenção obrigado pela sua interatividade continue na conexão na rótula do gramado liberando o general e turbinando com você na maior emoção do futebol domina o Wallace ajeita Dudu 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 pelo campo defesa com a equipe do Brasiliense outra massa fronteira com o golecinho estendeu para o Balmi Almir tenta o compasso colocou na frente passa errado corta a marcação recupera a tarta vem pelo seu campo defesa com a equipe do Gama quebra errado caiu com o Gleicinho do outro lado mas o árbitro pega saída de bola arrebessa lateral com o Brasiliense na sua esquerda até ataque 17 minutos primeiro tempo Gamau Brasiliense zero gol do Vitor Xavier aos 14 minutos aqui no estádio Mané Garricha vem Gleicinho arrebessa lateral o Brasiliense meteu para a área subiu o Gustavo para tirar a faixa no marcação deu para o Jefferson Maranhão está pela sua direita com um passo feito para o Brasil chega cortando Wallace a bola explode no Gilzinho vai para a linha de lado é arremesso lateral o Brasiliense na sua esquerda do campo de defesa futebol na maior interatividade rádio e TV Brasiliense avançando com você na super emoção do futebol desce do outro lado o Gilvan travado pela marcação do Gustavo atropelado é falta é falta é falta para o Brasiliense na sua esquerda de ataque 1 na 0 18 18 minutos é a primeira no tempo Gamau vencendo o primeiro jogo da decisão por aqui mas tem muita bola para rolar de emoção no quinto acésimo em oitavo encontro entre as duas equipes é muita energia o clássico da Vaz entre Brasiliense e Gama cobrança de falta lá do outro lado ajeita com todo carinho o Alex Brissi que atravessa todo o campo para fazer o levantamento estender e colocar dentro da grande área tem Bonari o Wallace tem Baduga tem o Almir também o Michael Leite para aquela segunda bola o Romario também que chega é momento de expectativa vem Alex Brissi partiu levantamento bala fechada Almir atrapa sobre a Baduga e explodiu Fluteu! GOOOOOOOL! No Brasileiro! A... Atiu! Garcembria, Libra, a emoção pra detonar! A vibração dessa galera no gol de empate na decisão! Aqui no Mané! Aos dezenove minutos de jogo! Sem brilho, Alex Frici naquela bola parada! Levantou pra entrada da pequena área! Almi surgiu como raio! A bola deseada foi no travesseu! Na volta quem chegou! Mergulha no carrinho legal! Pra colocar no fundo do barbante! É segue no artilheiro! É matador! É vibrador! Batuga! É o quarto gol dele dentro desse cantanho! Deixando tudo o empate! A super decisão! Brasiliense o... Gama também o... Batuga! Batuga! Brilho! E a estrela do zagueirão do jacaré! Mais querido do Brasil! É energia! É vibração pra facção! Pra você ligadaço com a gente! No Brasil e no mundo! Brasiliense o... Gama também o... Batuga! Batuga! É sim! Brailhas do Lozão da Emoção! E vibração no futebol! Rádio e TV Brasiliense! Ele sempre ele! Ele é bom em quase tudo o que faz! Na sua posição de origem! Na sua posição de ofício! Pouca gente joga bola como ele nos últimos anos! Olha que faz tempo hein! E no ataque ele também é mortal! Cobrança de falta! Do Alex Muricy! Daquela mesma posição que ele marcou! No jogo passado aqui no Mané Garrincha! A bola que Col tocou no travessão e no rebote! Batuga estava lá presente! Pra empurrar pro fundo do barbante! A defesa do Gama ficou pedindo impedimento! Mas o árbitro diz que tudo estava valendo! E de fato valeu! É o empate do jacaré! E o Gama tem escanteio extra! Vem com o Mário! Mário Henrique pra cobrança! Pra colocar no caldeirão! Tem o Moçamba aqui pela canhota! Na perna esquerda! Levanta a meta! Bola fechada! Sumiu! Dudu! Bruteza de cabeça faz o corte com a equipe do Brasileira! Sobrou pra entrada grande área! Vem o zagueiro Gustavo! Meteu pro Mário Henrique! Entrada! Bovouca chega arrepiando a marcação do Dudu! De novo! Tirando com o Brasileira! Cedendo o arremesso lateral! A Móvila! Estrela do zagueirão Batuga! Deixando tudo igual! É! Não é a toa que ele está na seleção do campeonato! Segura quem vem Brasileira! Com o Michael Leite! De uma posição legal! Foi acionado! Detonou! Romarinho do outro pau! Levanta a meta! Não dá demais pra ele! Um dragope gigante do Brasileira! E Rabovila! Estou aí dizendo que não é a toa que o Batuga está na seleção do campeonato! Afinal de contas está aí ele provando que não só lá atrás mas também na frente ajudando a equipe do Brasiliense! E o gol surgiu de uma daquelas faltas que eu costumo dizer desnecessárias! O Gama cometeu uma falta absolutamente desnecessária! Dali surgiu o levantamento, o toque do Almir, travessão e o gol! E o jogo que permanece equilibrado! Poderia dar a impressão que o Gama fazendo um a zero! Complicaria as coisas para o Brasiliense! Mas o Brasiliense rapidamente reagiu! Apertou na frente! Já teve agora mais um contra-ataque! O jogo é bom! Boa movimentação! Quem veio aqui hoje ao Mané Garrincha está tendo a possibilidade de ver uma grande final! Um jogão de emoção para você nessa vibração da Rádio TV Brasiliense! Gama 1 Brasiliense também hoje o Gama! Mandando o jogo no próximo sábado! O Jacaré! Vem Glicinho! Levanta a meta! Subiu para o Romarinho! Corta a marcação! Tira o Baloteri! Sobrou com o Dudu! Deu aquela espanada na pichotada para o Michael Leite! Vem na dividida para cima do Mário! Enrique converte! Falta de ataque! Jogo paralisado! 23 minutos! É só o primeiro tempo de emoção! Falta de ataque da equipe do Brasiliense com o Giovane! Lá do outro lado! Jogo paralisado! Foi atropelado o Tarta! É falta para o Gama na sua defensiva! Futebol na maior interatividade! Rádio e TV Brasiliense! Na pegada que é de envolvente inteligente do futebol! Sai pelo Emerson! Capitão pelo campo de defesa! Dá para o Gustavo do Tornado! Encosta a transformação do jogador como primeiro volante! Na construção do lance para a equipe do Gama! Enviado para o Jefferson Maranhão! As costas do Glicinho! Ganhou o Jefferson Maranhão! Botou a velocidade! Penetrou! Invadiou a grande área! Pode rolar! Jefferson Maranhão! Travado por trás! Quanto sistema com o Glicinho! É escandeio para a equipe do Gama! O Jefferson Maranhão colocou na frente! Escapulindo o Glicinho por aí! O Everson! Ele tem levado vantagem nesse duelo particular com o Glicinho! Segunda vez que ele leva perigo! Invade a área! Consegue o escanteio! Escanteio que já está ali pronto para ser batido pelo Felipe Tavares! Felipe Tavares do outro lado! Lateral direito para o levantamento! Para colocar na praça de alimentação para você! Um a um! Brasileiro sem Gama! Gama em Brasileiro! Aqui no estádio! Manega Richa! O primeiro jogo da decisão dessa temporada de 2019! As duas equipes com um calendário cheio para a temporada de 2020! E o Brasileiro tenha a Série D e a Copa Verde ainda esse ano! Prepara Felipe Tavares! Veteu para dentro da grande área! A Série D e o Brasileiro vai estrear contra o Serra do Espírito Santo! Jogando aqui no nosso Distrito Federal! No grupo do Brasileiro ainda tem Ituano e a URT! No outro grupo a 12! O representante do Distrito Federal é o Sobratinho! Contra o Vitória do Espírito Santo também Caldense! E a Portuguesa do Rio de Janeiro! Tem Wallace! A abertura feita para o Brasileiro de Cabeça! Passe errado! Caiu para o Serra! Deu bote em Gleicinho! Em cima dele por elevação! Bolão para o Romarinho! Desceu com o Brasileiro! Cita pela canhota! Devolução para o Gleicinho! Engostado na grande área! Prevado para o levantamento! Desceu para o Alho! Desceu de Cabeça! Vem para o Michael Leite! Dominou pela direita! Ajeitou! Vai colar! Fiz a vida! Puxou para a perna canhota! Colocadinha! Passa! Direita! Do Rodrigo Calaça! Ele mentalizou! Puxou para a esquerdinha! E colocou! Passando! Tirando! Lasca! Por aí, Gênio! Bonita jogada do Michael Leite! Que chamou para dançar do drible de corpo! Tirou dois marcadores aqui da jogada! Bateu de perna canhota! A intenção foi muito boa! Viu, Wesley Alves? Mas o chute não tão bom assim! Ela passou à direita do goleiro Rodrigo Calaça! Que, aliás, está na seleção do Candagão! E antes eu tinha chamado o Ezra para dizer o seguinte! É impressionante como participa do jogo o técnico Ricardo Antônio! Ele não para um minuto! Quando a bola sai ali na lateral, ele falta fazer o arremesso para o campo! Impressionante! Vai participando demais! Orientando os seus jogadores! O professor bicampeão Candango! Ricardo Antônio! Esse é o diferencial para a União do Brasiliense nessa decisão! Disse o recobrado da Brutata! Dessa do Gama! A abertura feita para o Mário Henrique! Vem lateralmente! Vez o domínio da balançada! Chega por baixo! Corta Dudu! Acedendo o arremesso último descido! Mário Henrique! Marca a vitragem! É arremesso com o Brasiliense na sua direita! Cambro de defesa! 26 minutos e 40 minutos pelo tempo! O Gama! Um Brasiliense também! Vitor Xavier! Abriu o placar aos 14 minutos! Todo golaço no canto! Esquanto do goleiro! Felipe do Brasiliense! Depois o Badiuga deixou tudo igual na cobrança de falta do Alex Munici! A bola ainda explodiu no travessão! No desvio do Almir! E estava lá o Badiuga! Zagueiro para deixar tudo igual! Vem o Brasiliense com o Glicinho dentro do Romarinho! Felipe da paz! Recobrada para o Gama! Se joga na bola! O Romarinho do outro lado! Colocando! Vibrando! Colocando a linha de lado! Cedendo o arremesso! É para o Verde no seu campo de defesa! Rádio e TV Brasiliense! Conversei na internet! Avança a Tarta! Doca de calcanhar! Deu para o Felipe da paz! Vem pela direita! Prepara para o levantamento! Meteu para o Nunes! Segundo passo! Subiu para o terceiro cabeça! Caiu com o Tarta! Ajeitou! Preparou! Vem para o Gama! Na finalização! Para fora! A esquerda! O Nunes fez a parede na base do pivô! E sobrou para o volantão! Ele se apresenta muito bem! O Tarta por aí! E Averson! Que chute perigoso! Ele conseguiu fazer depois do Nunes ter ajeitado na medida de cabeça para ele! Ele acabou não tendo o ângulo melhor para poder fazer a finalização! Mas levou muito perigo contra o gol defendido pelo Felipe! Chute perigoso da sociedade do Gama! O Tarta! Que fez o gol! Que colocou o Gama na final! O gol contra o Real! Segue Gama! Um Brasiliense! Também um aqui no Nacional Mané Garrincha! E a galera não para com a gente na rede mundial detonando e compartilhando a nossa transmissão! Obrigado pelo seu contato! Vem Vitor Xavier para o Gama! Visório do gramado aqui pela esquerda! De perna à direita! Movimentação dentro da grande área! A bola vai em direção ao Nunes! Subiu o goleiro Felipe! Vem para o soco! Tentou! O desenho! A sobra de bola para o Dudu! Afasta o brinquedo do Brasiliense! Aliviando o perigo! 1 a 1! Ramon Vila! 20 e 8 minutos desse primeiro tempo nessa decisão aqui no Mané Colé do jogo! É! O Gama pressiona um pouco mais! Tem mais posse de bola! Pressiona! Toma mais a iniciativa do ataque! O Brasiliense está mais postado para tentar sair no contra-ataque! Já teve aí duas boas chegadas! Inclusive essa última agora com o Michael Leite limpando ali para o meio! Foi uma jogada que desceu pela esquerda! A bola veio aqui para a direita! Ele limpou para o meio! Bateu de canhota com o perigo! É o Brasiliense posicionado para o contra-ataque! O Gama tomando mais a iniciativa! Mas o equilíbrio no jogo continua! Tenta Felipe Tavares pelo meio! Romário comete o falta dele! Jogo paralisado! A bola para o Gama à frente do círculo central! Pela meia direita! Vibração e energia! Com você! Ligar naço com a gente pelo Brasil! Pelo mundo! Na rede mundial de computadores! Aqui! A Kaline! Nagara! Moreno também! Ligar naço com a gente! O Ítalo! Obrigado pela sua coleção! É a galera toda a ela! Ligar naço mandando o seu recado! Participando nessa super decisão do Candangão de 2019! Cobrança de Valde! E na altura central do gramado é pelo equipe do verde! É para o Gama com tarta! A frente da roda gigante! Tem Nunes dentro do caldeirão! Vitor Xavier! O zagueiro Gustavo também vai para o caldeirão! Que está fervendo! Emerson para a segunda bola! Bora! Vem em direção! Gustavo passa por todo mundo! Linha de fundo! É tiro de reposição que pertence o jacaré mais querido do Brasil! Rádio e TV Brasiliense! A diferença está no ar! Flutuando com você na maior energia do esporte! Vem o goleiro Felipe para quebrar firme! Brambara para o levantamento! Incendio de Stone! Detona a jogada colocando para a jogada do Gilvan! Passou por ele! Sobrou o lateralmente! Vem para o Michael Leite! Encarou a marcação! Chegou o zagueiro! Fez o corte! Tiro por Márcio! Afasta o perigo! Alex Burici! Chegou na linha! Venendo no pé! O Ferro ganhou! Balão! Debolução por Alex Burici! Bateu por Márcio! Sobrou na entrada na área! Vem para o Balotelli na categoria! É uma chapeleira do Gilvan para a escabula ilegal! E lá vem Balotelli do outro lado! Tripla marcação do Brasileiro! Recobera! O Gleicinho! Meteu para o Giovane! Giovane travado para o Gilcinho! Recobera o Gama de novo! Gilcinho! Adiando para o Victor Xavier! Abertura feita do Tarta! Tarta da descarrega! Feito para o Jefferson Maranhão! Está pela sua direita! Dentro do compasso! Vem na energia! Costurou! Fez o riscado! Rabiscou por dentro! Temberou para o Balotelli na entrada grande! Chega por baixo! Dudu! Para fazer o corte com o Brasiliense! A sobra é com o Jacaré! Recobera! Vem para a saída! Travado pela Marquesão! É falta! O primeiro bote foi do Muricy! E depois o Dudu que chegou! Muricy um gigante nessa partida! Por aqui! Na decisão para o Guilherme do Brasiliense! Rádio e TV! Brasiliense! Futebol! Na maior interatividade! Viajando com você na super emoção do futebol! Sai lá do outro lado! O Guilherme do Brasiliense! Vem pelo campo da defesa! Pela canhota! Descarrega o vento do Romarinho! Marcado! Perseguido pelo Felipe Tavares! Que morde por macho! Comete falta! Jogo paralisado! É falta! Com o Brasiliense! No seu ataque! A esquerda! É para o Jacaré! Para levantar! Para colocar na braça! De alimentação! O Michael Leite está aberto! Aqui pela direita! O Muricy não vai! Então o Gleiceu que vem para fazer a cobrança! 32! 32! Vamos chegando! Neste primeiro tempo! Gama 1! Brasileira também! O Gleiceu atrasa para o Wallace! Que centraliza! Dá para o Dudu! No miolo gramado! Refuga! Dudu começa para o Badjuga! Badjuga! Autor do gol de empate da equipe do Brasileira! Despeja! Colocando para o Muricy! Elevação para o Gilvan! Para no peito! Vai para o maracação! Travado pelo Emerson! Que deu aquela mordida! Foi na raiz ali! Cortou na primeira! E depois pegou o Gilvan! Mais uma bola! Foi desviada por último no Gilvan! Arremesso lateral! É com Gama! Na sua esquerda! Defesiva! E o técnico! Ricardo Antônio! Movimenta bastante! Ali! Na beira do gramado! Orientando o posicionamento! Brasileira! Se vem por cima do terceiro! Cabeçada para o Gilvan! Gilvan já domina! Vem para fazer a paralisa! Foi puxado pelo Bem! Mas só é falta dele! Jogo paralisado! Obrigado pela sua interatividade! Atividade! Continue na conexão! Brasileira! Que hoje não conta com Lúcio Sucuri! Também do Moraes! O Ratabes ainda foi expulso na última partida! E ainda tem julgamento na próxima quarta-feira! Pela confusão! Lá no jogo contra o Paracatu! Brasileira se pode ficar muito desfocado para o jogo da volta! Prepara o Brasileira para a cobrança de volta! Vem com ele! Alex Burici! Sempre na bola parada! Venenosa para colocar na praça de alimentação! Está todo mundo dentro do Caldeirão de Boção! Vamos juntos! Nessa energia! Com você dentro do Gandangão de 2019! Alex Burici! Meia direita de perna direita! Bate o gol para o segundo pau! O Wallace também está por ali! O Albino Caldeirão Romário também! A bola subida vai em direto! Calaça! Tranquilo! O goleiro para praticar a defesa! www.brasiliensefc.com.br 33 minutos! Primeiro tempo! Tenta Jefferson! Com o Gama travado pelo Gleicinho! Mas sobra do outro lado! Com o Brasiliense! Recolhe tudo! Wallace arredonda para o Dudu! Daquela despejo para o Giovanni! Atrás é para o Wallace! Adianta para o Almir! Chegou arrepiando a marcação da equipe do Gama! Almir! Vai com ela dominada pelo meio do gramado! Inversão feita! Perfeita! Inderigente para o Alex Burici! Max adiantado! Michael Leite na penetração! Gilvan! Lançamento para o Romário! Passa no vazio! Passa por todo mundo! Lá é a linha de fundo! E a torcida Vaxel! Já marca presença aqui também! No estádio Mané Garrincha! O torcedor verde! A festa está bonita! Na decisão do Candangão 2019! Emoção! Emoção! E vibração no futebol! Rádio e TV Brasiliense! Rodrigo Calasso para fazer a reposição na cobrança do tiro de meta para a equipe do Gama! Não tem praça nenhuma para quebrar firme! Vicente deu para o gol do ataque! Arrebenta agora! Fez a viagem no Sendex 10! Levantamento para a canhota! Tentou para o Nunes! Subiu para o meio! Jussinho assopra para o Nunes! Desliga de cabeça e calma para o Dudu! Dudu meteu para o meio! Vem Gilvan! Ganhou! Aceitou para o Giovani! Giovani tem Romarinho do outro lado! A passagem prendeu! Giovani não fez a enfiada! Conduz pelo meio! Vem pela divisão de gramado! Narvação para o Balbi! Almir agora para o Romarinho! Posição legal lá do outro lado! Fez o domínio! A parta do perigo! Já se apresenta com o Leicinho! A bola recolhida! Começa para o Giovani! Vem tocando o bola brasileiro pela meia! Na canhota! Devolução feita para o Dudu! Prepara para o levantamento! Boa abertura para o município! Devulga tudo para começar! Comola-se no seu campo de defesa! Tenta o contato para o brasileiro! Se deu para o Almir! Miguel esquerdo! Vai para cima do Tata! Tenta a condução! Vai para a linha de fundo! Almir tenta a distribuição! Chega a Tata por baixo! Dá um duro em cima dele! Vem Gleicinho! Fez o último desvio! O desvio foi feito no Tata! Vem lá! Última vez! É arremesso local! Com o Brasiliense na sua esquerda! Rádio e TV Brasiliense! Com você! Na internet! Autorizado para a reposição de bola larra! O Gleicinho! Estende o meteo para o Brasil! Vam bem para a parede! Subiu! Gustavo para o Desinho! Complementa Gilcinho! Gilcinho para o Jefferson Maranhão! Antes dele vem Wallace! Organizou o Brasiliense! Atrasa tudo para o Felipe! O goleiro era só grande! Era marcado! Perseguido! Pressionado pelo Nunes! Quebra o Felipe! Arrebenta pelo meio! Vem Mário! Mário Henrique! Domínio para o Gama! Projeto pela meiga esquerda! Envie ela para o Nunes! Está na posição legal! Entra as pedras! Marcação sobrou para o Jefferson! Sobrou uma batida! Explodiu! Gol! 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 Gol do Gama! Jefferson Maranhão! Campeza número 11! Aos 36 minutos de jogo aqui Numa meta rixa Pra colocar o Gama de novo na frente Na decisão Jocada que começou Com o Maranhig Deu o Bruno Nunes Ele fez a parede Girou, tocou entre as pernas da marcação A bola em diagonal Sobrou o Bruno Jefferson Maranhão que penetrou na direita De chapa legal colocando No canto esquerdo o goleiro Felipe Que ficou paradão Estático a bola balançando a rede Detonando o segundo do Gama Gama 2 Brasiliense o Jefferson Maranhão É o nome da explosão Da torcida verde aqui Numa meta Emoção e vibração no futebol Rádio e TV Brasiliense Um gol de artilheiro O oportunista Que recebeu a bola do Nunes Que fez o excelente trabalho de pivô Invadiu a área e deslocou Chutando no canto esquerdo do goleiro Do goleiro Felipe Estufando as redes E fazendo o segundo gol Da sociedade esportiva do Gama No clássico Trigésimo primeiro gol Do Alviverde No Candangão 2019 Sexto gol Do Jefferson Maranhão No Candangão Ele agora é o artilheiro Isolado da equipe Nesse campeonato E consegue fazer Com que a torcida Fique ainda mais Inflamada E feliz com o resultado Agora dois para o Gama Um para o Brasiliense O Alviverde No comando do Placa Esdra Ramon Vila De novo o Gama Na frente Agora com Jefferson Maranhão Pivozaço do Nunes Ali a bola Entre as pernas Da marcação do Wallace Numa bola De saída errada Do Brasiliense O Brasiliense Tinha a bola Aqui no ataque A bola foi recuada Chegando até o goleiro Felipe Que saiu no chutão Aí a bola foi dominada Aqui no meio campo Pelo jogador do Gama Que recompôs rapidamente Seu ataque A defesa do Brasiliense Desarrumada E méritos do Jefferson Que bateu de primeira Quando a bola chegou a ele O goleiro Felipe Nem se mexeu Leicinho E tem o braço Pegou o calaço Largou Tenta Gilvan Arrepia Marquezinho Com o Mar Henrique Afastando o perigo Briga pelo meio Aqui pelo Brasiliense Tudo foi travado Pelo Nunes Na sobra de bola Com o Vitor Xavier Saiu com o bola E tudo lateralmente Porque o assistente Agora sim Levantando a bandeira Chamando a responsabilidade Ao aqui do sul lateral É com o Brasiliense Na sua direita defensiva Futebol Na maior interatividade Rádio e TV Brasiliense Detonando grandibilidade Para você Na super decisão Do Candangão De dois mil e dezenove Aqui no estádio Mané Garricho Gama vai vencendo O Brasiliense Por dois a um Vitor Xavier E Jefferson Maranhão Marcando pela equipe Do Gama Maduga descontando Para o Jacaré Mais querido Do Brasil E o Rodrigo Calaça Está sentindo Naquela baianada Saída errada Dele por aí O Jânio Gomes É foi aquela trombada Com o Gilvan Ele acabou tomando Uma pancada aqui Na região da costela Do lado esquerdo Né E desabou agora Acho que dando também Aquela valorizada Não sei E não vi Eu não vi essa pancada Toda para ele Precisar parar o jogo Não Mas de fato Está aqui ó Recebendo Atendimento aqui Do Alessandro Criolo Que é o maçoterapeuta Da sociedade Esportiva Do Gama Que vai vencendo Pelo placar De dois a um Dois a um Gama É o primeiro jogo Da decisão Do Candangão De dois mil e dezenove E a galera Não para de chegar Muita gente Na transmissão Com a gente Flávio Moraes Daniel Alencar Também Fafaldes Por aqui Carlos Eduardo Também O Remi Soares A galera Toda ela Mandando o seu recado E participando Da transmissão Esportiva Da rádio E TV Brasiliense Na maior Emoção do futebol É a remiço lateral Aqui Para a equipe Do Gama Vem com o Mar Henrique Estendeu Colocou para o Nunes Vem para a parede Cortado Pela Marcação Mas sobre o Mar Henrique Ajustou De meteu Para o Gessinho Quarta Dudu Recoberada Para o Almi Almi Pela direita Pela elevação Meteu Por o Michael Leite Salve A cobertura Do Capitão Emerson Na bola de segurança Colocando para ali De lado Cedendo a camisla lateral Com o Brasiliense Na sua direita De ataque www.brasiliensefc.com.br E posição de bola Com o Brasiliense Permanece pela direita O jogo é bom É gostoso E a decisão De emoção Entre a maior rivalidade Do nosso Distrito Federal Vem Alex Por esse linha Ali em fundo Descolou Cruzamento Meteu Para o Romar E o segundo pau Ajeita Para o Gilvan Meteu Para o Gilvan E bateu Explodiu No táxi Vem do outro lado A sobra com o Gleicinho Desafindo Costurou Adiantou Chega Felipe Tavares Por baixo Faz o corte Com o Gama Vem com o Nath Adianta para o Jefferson Maranhão Pindou Contra Copa do Gama Avançando pela direita Do outro lado Chega o Giovane Mordendo Vai para cima Do Jefferson Maranhão Bultinada Do Giovane Cometendo falta E vem amarelinho Para o volante Da equipe do Brasiliense Por aí Everson Corteiro Na verdade O cartão Foi marcado Para o Wallace Camisa 3 Do Brasiliense Que acabou cometendo A falta Uma falta perigosa Para a equipe Da Sociedade Esportiva Do Gama Que vai ter oportunidade De levantar A bola na era Então portanto Segundo jogador Do Brasiliense A ser advertido Com o cartão amarelo O Wallace Antes dele O Alex Muricy É quem tinha recebido O cartão amarelo Do arco da partida O Cristiano Então oportunidade De bola parada Para o Gama Que vai vencendo O jogo por 2x1 No estádio nacional Mané Garrincha O cartão Foi para o Giovane Que chegou dando a botinada O Wallace Estava na cobertura Foi para o volantão Da equipe do Brasiliense E tem cobrança De falta Da do outro lado A equipe verde Para colocar atento Na grande área Marekic Sempre naquela Reta oposta De pé na canhota Nunes está na área Jefferson Maranhão Gustavo Emerson também O Vitor Xavier Para o segundo pau A defesa do Brasiliense Com o Badiu E com o Wallace Vem Marekic Levantamento Bola para o segundo Subiu Emerson Passa no vazio Todo mundo vai Para a linha de fundo Tiro de reposição Com o Brasiliense Qual é o detalhe Jânio? O detalhe Que de acordo Com as minhas anotações Esse foi o terceiro Do Giovane Portanto O suspenso Da última partida Portanto Mais um desfalque Para a equipe Do Jacaré O volantão Camisa Número 8 Do Brasiliense Começando a volta Lá do lado Em cima do Jefferson Maranhão Vem Felipe Arrebenta Quebra Fim Meteu Para o Silvan Vem para a vara E defesa Base No pivô Ajeitou Para o Romarinho Do lado Vem na retor Possa Vem na canhota Atrás O Gleicinho Gleicinho está A movimentação Mas o impedimento Marcado No início E teve esse segundo gol Que na minha opinião Foi uma falha terrível De todo o sistema defensivo Porque afinal de contas Você não precisa voltar Uma bola dessa E sair no chutão Dava para o Felipe Sair tocando ali Com o seu pessoal Da zaga Sem problema nenhum Então não há necessidade De você rifar a bola Dessa maneira Vem na colete Deu aquela adiantada Colocou para o Morici Vai para a linha De fundo Desceu Com o Brasiliense Almeida Na área Silvan Também a bola Para o Benfez Domino Meteu para o Michael Leicinho Na batida Desiu Do Felipe Tavares A sobra Com o Gleicinho Entrada grandeada Puxou para a batida Bola desiu Vai para fora A esquerda Do Rodrigo Calaça Com o dragope Gigante No Brasiliense Morici Almeida Para o Michael Leite Se não fosse a defesa Para atirar por aí O Gustavo Engenho Esse Gustavo Joga muito Aliás A dupla de zaga Do Gama É muito boa O Emerson Que está na seleção Gustavo Tem futebol Poderia estar também Boa chegada Do brasileiro E vamos a 47 Esdra Está ligada A sucomacente Vibrando Essa galera Pela rede mundial De computadores Senta ali pelo meio Subiu do duplo Do terceiro Cabeça à frente Do Dunes O árbitro Pega o arremesso Entra em posição Com o brasileiro Na sua A defensiva 44 44 minutos É primeiro tempo Gama 2 a 1 Vem Marequim Para o goleiro Deu para o Felipe Dá aquela adiantada Para o Giovani Giovani que recebeu O terceiro cartão Amaral está fora Do segundo jogo Da decisão Adianta Quebra o latim Bota para o Balmy Chega o Valotero Para cima dele A sobra com o Gleicinho Gleicinho com o brasileiro Deu para o Sambo Lateral na esquerda Na esquerda defensiva A direita desce Com a equipe A direita desce com a equipe Do Gama Avançou para o Aguinho De fundo Chegou a marcação Para a cima dele Menor Para o Victor Xavier Trouxe pela junção Rolou para o Tarta Entrada Grande área Pesa a costura Do Rodopinho Meteu para o Jusinho De perna à direita Vai queimar Jusinho Desiu Na marcação do Wallace Se sobra com o Gleicinho Gleicinho para o Romarinho Lá vem o brasileiro Agora Na contra a gaga Pode fazer inversão Prendeu Romarinho Dentro da condução Vai para cima do Wagner Balotelli Levou o Romarinho Balotelli Na botinada E vem o amarelinho Agora Para a equipe verde Por aí Jânio Cartão amarelo Bem aplicado Balotelli Ou se você preferir Wagner Ele prefere ser chamado De Wagner Portanto Cartão amarelo Para o Wagner Jogador da equipe Do Gama É falta boa Para o brasileiro Mais ou menos Dali as drives O Alex Mureci Cobrou Ela que tocou No travessão E no rebote O Badjuga Mandou para dentro Ele está lá Quem sabe o empate No ritmo alucinante Do futebol Para você Reta final Descubro No tempo Gama 2 O brasileiro Se tem falta Lá pela canhota Com o Alex Mureci Gilzinho Ele na formação De barragem Para a equipe Do Gama Vai ser autorizado Alex Mureci Com o brasileiro No levantamento Perto à direita A movimentação Do Badjuga Grande A bola subida Subiu Nunes Versão Cordeiro Está saindo aqui O Badjuga Que é o artilheiro Do Brasiliense Verso Badjuga 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 Palavrinha aqui Badjuga Não vai se falar Está o Giovanni Giovanni Sua avaliação Desse primeiro tempo Uns vacilos ali Dois gols O Brasiliense O Brasiliense Sai perdendo Nesse primeiro tempo O Brasiliense É clássico Eu mesmo ali Me desliguei Ali atrás Ali no começo Mas A gente pôde recuperar Mas Eu sei que a gente Não pode dar Esses vacilos E aí um erro Que a gente cometeu Os caras fizeram Dois gols Agora vamos voltar No segundo tempo Vamos empatar E se Deus quiser Vamos virar isso aí Está aí O Giovanni Que está suspenso No último jogo O Eberson Vamos conversar aqui Com o Jefferson Marão Que já está falando aqui Jefferson A análise que você faz Nesse primeiro tempo Do Gama Vitorioso por 2x1 E a análise que você faz Do seu primeiro tempo também Cara Um jogo muito difícil Jogo de duas equipes Qualificadas Jogo lá Jogar Está bom de assistir Mas a gente tem que ter Um pouquinho de cuidado Nos contra-ataques Particularmente O meu jogo está bom Individualmente está bom Mas faz parte Faz parte do jogo Então Isso aí É consequência do trabalho O título é o principal objetivo De você E do clube Com esse sexto gol Você se torna agora Artilheiro do time Da competição Dá para buscar o Jesuí Vai depender muito Do que acontecer hoje A gente está conversando Eu, Nuno e Xavier Importante a gente Conseguir fazer os gols Ser eficientes Mas graças a Deus A gente está sendo Então É só agradecer a Deus E sair de artilharia É a consequência do trabalho Está aí a palavra Do Jefferson Maranhão Atacante do Gama Autor do segundo gol Muito confiante Na parte coletiva Do Gama E portanto O Gama sai Nesse primeiro tempo Com a vitória parcial Por 2x1 Meu caro Ezra Alves Valeu demais Jânio Gomes E Everson Cordeiro No campo de jogo Aqui do estádio Mané Garrincha No momento E as meninas Belíssimas ali No centro do gramado Aqui também No estádio Mané Garrincha Num show Num show Num show Da transmissão Da rádio E TV Brasiliense Dentro dessa Grande decisão Já já Mais 45 minutos Lembrando que o jogo De volta No próximo sábado Não tem vantagem Pra ninguém Por enquanto O Gama Vai levando o melhor Vencendo o Brasiliense Por 2x1 Aqui no estádio Mané Garrincha A torcida A facção Marca a presença Faz a festa A torcida Ira toda verde Também presente Festa bonita De paz E de emoção É o clássico Verde e amarelo É agora É hora de análise De opinião No nosso intervalo Antes mandando um abraço Pra galera Toda ela Liga a nossa Aqui com a gente Na rede mundial Através do Youtube E do Face Compartilhando Dê o like Dê aquele joinha Dentro da nossa transmissão E compartilhe Vamos juntos É decisão Do Candanghel De 2019 Análise Opinião De peso Na nossa transmissão É sempre com ele Ramon Vila A Mão Vila Ela promessa Claro sim De um grande jogo E não está deixando Nada a desejar Até o presente momento Desses 47 minutos E vemos dois Diaclás do Gama Vencendo por 2 a 1 Muita qualidade E rivalidade Dentro das quatro linhas É verdade Um bom jogo Valendo efetivamente A alcunha De ser o maior clássico Do Distrito Federal Na atualidade Ou já de alguns anos Pra cá Infelizmente A gente não tem Outras equipes Do nosso futebol Chegando com força Nesse ano Claro que se a gente Olhar pra campeonatos Anteriores O Lusiana já ganhou Por duas vezes Inclusive com o professor Ricardo Antônio Ceilândia também Nessa última década Chegou a dois títulos Mas de fato O Brasiliense e Gama Sempre fazem Grandes jogos E é o clássico Aqui do nosso Distrito Federal Sem nenhuma dúvida Neste momento Há quem considere Também o Brasília Mas o Brasília Tá lá na segunda divisão Caiu Já não joga Há pelo menos Dois anos O nosso campeonato De primeira divisão Pelo menos Que eu me lembre Dois ou mais Então é uma pena Que a gente não tem O Brasília Também lutando Porque são equipes Que tem nome São equipes Que tem tradição No nosso futebol Mas o jogo Foi muito bom Nesse primeiro tempo Começou com o time Do Gama Pressionando mais E com facilidade Em determinados momentos Para poder fazer As jogadas A marcação Das duas equipes Foi sempre muito forte O Brasiliense Por vez Afrouxa um pouquinho Isso não acontece Só no jogo de hoje Não Aconteceu em outros jogos Que nós pudemos Acompanhar aí Do time Tanto nas fases Anteriores Agora de mata-mata Como na fase Primeira Na fase de classificação Então essa Essa A frouxidão Esse espaço Que muitas vezes O Brasiliense Acaba oferecendo Ao adversário É fatal E culminou Inclusive Na minha opinião Com o segundo gol Do Gama Um gol que O Brasiliense Tinha a bola aqui na frente Dominada Com tranquilidade Aí vai Retrocede Toda jogada Vai chegar até O goleiro Felipe Que saiu no chutão E daí acabou saindo A jogada Na recuperação De bola Do Gama Acabou saindo A jogada Para o segundo gol Da equipe Do Gama Acabou fazendo A falta cometida Uma oportunidade Ele está devendo Oportunidade O Tarta Não havia necessidade Nenhuma de queimar Aquela reação Inclusive um contra-ataque Em que pese Do meu ponto de vista De bola O time do Brasiliense O Brasiliense faz O Brasiliense faz os 2x1 De sofrido Para você poder tirar Esse Jefferson Atacar Do Gama O segundo tempo Na segunda parte Marcou Marcou Boa tarde Técnico Wilson O Itacau Para mais continuar Marcando forte Como tem sido feito Está aí a palavra Do técnico Wilson Tadeias E as orientações Que ele passou Para os jogadores Do Gama Para esse segundo tempo Que está prestes A começar Meu caro Ezra Alves Beleza Beleza Everson Cordeiro Valeu também Jânio Gomes Todas as informações Do câmbio de jogo Prepara ali O time do Gama Para dar o pontapé Para essa segunda parte O Gama Que vai atacar agora Praça sul Do nosso distrito Federal Brasiliense Praça norte De vibração E de energia Com você É segundo tempo De emoção É Brasiliense É Gama É Candangão 2019 Nunes no centro Do gramado Ajusta o seu Coronômetro Cristiano Gaio Autoriza o árbitro Onde é Seu segundo tempo Emissão E vibração No futuro Rádio e TV Brasiliense Extra Alves No ritmo Alucinante No futebol Subiu Baduca Pelo campo Defesa Com o Brasiliense Da produtora De pocheta Estendeu Por um comando Ataque Corta a marcação Tirando o Emerson Encaixo de venda De bola Do Vitor Xavier Subiu Alex Muricy Pro terceiro Cabeça O desvio Foi feito Do Vitor Xavier É arremesso Lateral Com o Brasiliense No seu campo De defesa Lá do outro lado Qual é o detalhe Jânio O detalhe está aqui A sua esquerda Peninha está fazendo Aquecimento Pode ser a novidade Daqui a pouco No Jacaré Almey Que foi sumido Nesse primeiro tempo Dessa mega decisão Peninha está no aquecimento Isolado Sozinho Por ali com preparado Físico Do Jacaré Mais querido Brasil Pode pintar Alteração Já já No Brasiliense Lá do outro lado Tem Mário Henrique Na cobrança Do arremesso Lateral Estendeu Para o Vitor Xavier Marcado Perseguido Do outro lado Pelo Alex Muricy É falta Do Vitor Xavier Nele Vem para a cobrança Brasileira Você tem imprensa No seu campo De defesa Apertando por 2 a 1 Nessa decisão Do Candangão De 2019 www.brasiliesfc.com.br Plutuando Com você Na maior emoção Do futebol Dudu Atrasando Do Maduca Que arredonda Com Felipe Felipe Dentro da grande Era Quebra de aberta Direita Fez a fim Da frente Do Nunes Salve para o sugo Arrebento No comando Ataque Ligação Para o Silvan Subiu Do dedo de cabeça Melhor para o Gustavo Fez o compasso Corta para o equipe Do Gama A sobra Com o Brasileira Você vem para o movimento Com o Glicinho Está pela canhota Liberou para o Romarinhão Atecima Marcação Felipe Tavares Recupera para o Gama Está para o Tata Devolução para o Felipe Tavares Boa abertura Para o Jefferson Maranhão A abertura Feito para o encostado A Gramado Avança para a direita Arredonda Pela divisão A Gramado Vem para o Tata Permanece Para o campo De ataque Aí que Estendeu para o Jefferson O Maranhão Se atrapalhou Com a bola Saiu É arremesso Lateral Com o Jacaré Na sua defensiva Pela canhota Dois minutos É segundo tempo Aqui no estádio O Manega Richa É decisão Do Candagão Vem com o Glicinho Arrebenta Coloca Vem tem uma divisória Felipe Tavares Abriu com o passo Corta o Gilzinho Tentou o Vitor Sabia Corta o Wallace A sobra para o Dudu Dudu Tem versão para o Alex Muricy Direita Gama Defesa Com o Brasileira Tenta botar pelo Sinal Tem Michael Leite Pelo encostado Pouco acionado O Michael Leite Prendeu a bola O Alex Muricy Retrocede Coloca para o Balbi Almiro Vai para o Ciro Em cima da marcação Do Vitor Xavier Arredondo para o Wallace No seu campo de defesa É o Badjuga Badjuga para o Ciro Com o Brasileira Agora sim atrasa tudo Para começar com o Felipe Vem pela sua Meia lua Deu para o Wallace Na quarta zaga Do Brasileira Se não tem ninguém Para o meio Para receber a bola O Wallace Para o despejo Colocando Feito o compasso Colocou para o Glicinho E o Leicinho Para o Giovanni Fondoção Arremesso lateral Com o Gamã Na sua direita Defensiva Rádio e TV Brasiliense A diferença Está no ar Detonando Credibilidade E emoção Que não para Para você Dentro desse candangão De 2019 Aqui no estádio Mané Garrinça Felipe Tavares Estende Bruno Nunes Tentou a parede Buscar Mas chefe A Samara E um corta Marcação A Samara Para o Badjuga Badjuga com o Brasileira Levantamento para a frente Colocou para cima Subiu O Emerson Para o terceiro Cabeça Sobra com o Giovanni Passa errado Vem progito Vitor Xavier A abertura Feito por o Wagner Lá vai o Balotelli Pelo setor esquerdo Já passa Mário Henrique Na velocidade Bola pro Vitor Xavier Tentou a saída Marcação Vem na cobertura O Alassie fez o corte Deu pelo meio Tentou a saída Pro Dudu Foi travado Pela marcação Do Gil Simba É falta Jogo parado É falta Iluminou no gramado Com o Brasiliense No seu campo De defesa Futebol Na maior Interatividade Rádio e TV Brasiliense Detonando Grande militar Para o Michael Leite Tentou enfiar Na vem Balotelli Por baixo Faz o corte Tirando Afastando Com o equipe Pelo Gama Reposição Com o Brasiliense Vem pro Alex Por isso Passa errado Por o Michael Leite Cortou a marcação Do Emerson Assombra pro Vitor Xavier Compasso pro Nunes De primeiro Pro Vitor Xavier Parede legal Vem Vitor Na penetração Rolou Inversão Pro Jefferson Maranhão Vai pintar Bateu Xiline Para a defesa Vem de novo Jefferson Maranhão Insistiu com o Gama Tocou No encostado Do Gleicinho Nunes Vitor Xavier E Jefferson Maranhão Sozinho O Felipe Salvando O Brasiliense Por aí Jefferson Godeiro Que grande oportunidade O Jefferson Maranhão Teve pra fazer O terceiro gol Mas a intervenção Do Felipe Foi providencial Saiu no chão Praticou a defesa Cedeu O arremesso lateral Que favorece A equipe do Gama Que chega quente Pro segundo tempo Vem Felipe Davaz Deveu 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 Defesaça Do goleiro Felipe Mais outro Contra golpe De almanac Da equipe Do Gama Aquela parede Do Nunes Pro Vitor Xavier Que fez a invenção E colocou Cara crachá O Jefferson Maranhão É uma marcação Distanciada demais Tem que aproximar mais O pessoal do meio campo De marcação Tem que aproximar Dos homens do Gama Se não Há facilidade Pro adversário De novo Nunes na abertura Doutorado Para o Marek Da evolução Para a área Falhou Assim chega Felipe Por baixo Tira a marcação O Alex Poricino Vitor Xavier Apagando de novo No Brasiliense Vai pegando Um buraco Um buraco E vem alteração No Brasiliense Jânio Como a gente Anunciou agora Há pouco O Peninha A novidade No Brasiliense Com a camisa 18 Vai embora Ele Você falou Sumidão No jogo Almir Camisa 10 Vai embora Para a entrada Do Peninha É a primeira Movimentação Do professor Ricardo Antônio Aí Ramon Vila A primeira alteração No jogo Por aqui Peninha Para tentar Botar a velocidade E ganhar Esse meio De campo Que o Brasiliense Não vem ganhando Ele tem mais habilidade Também E pode dar mais velocidade Na distribuição Da bola Para os homens de frente É uma tentativa boa Do professor Ricardo Antônio Saiu o Gama Fez inversão Uma abertura Feita para o Jefferson Marinhão Está pela direita Felipe Davales Passando o apoio O Jefferson Para o Felipe Linha de fundo Tentou a calheta Escapuliu Vem a corte Tendo a marcação Do Brasiliense Com Romarinho Tenta sair Do Felipe Davales Se soca na bola Faz o corte Cedendo o arremesso Lateral É com o Brasiliense Na sua esquenta defensiva Rádio e TV Brasiliense Com você Na internet Rasgando e costurando Com você Na maior emoção Do esporte Vamos juntos Dentro desse gandão Alex Muricy Tentava por o Beninho Atenciva a marcação Faz o corte Tira a emersão O capitão Fica aqui meu irmão Esse é da casa Puxa dessa Descola Manda Conecta Prepara Vai ali para a linha De fundo Reposição de bola É com a equipe Do Gama Com o goleiro Rodrigo Calaça Rádio e TV Brasiliense Com você Na internet Detonando credibilidade Vem Rodrigo Calaça Não tem braço Para fazer a reposição De bola Para a equipe Do Gama Vencendo por o 2 1 Nessa superdecesão De moção Dentro do cante Autorizado Quebra firme Rodrigo Calaça Estendeu por o meio Subiu Tudo por o desigabe Essa palavra No taba No hotel Tentou com o Vitor Sabiá Levou no braço Jogo paralisado E o Vitor Sabiá Cotugou Tem que receber Um amarelinho E o árbitro vai ali Ficou só na conversa Vai chamar agora O Vitor Sabiá No quadradinho Jânio Gomes Ela atrapalhou a cobrança Isso aí Poderia ter dado Cartão amarelo Mas levou na advertência Verbal Desce o Brasiliense Vai perdendo Por 2 a 1 Vem aqui Giovanni Dá para o Wallace Capitão daqui Para o Brasiliense Fez o levantamento E cedeu Meteu para o Romarinho Desiu de cabeça Para o Felipe Tabai Sobrou para o Balotelli Pelo meio Bateu de espanada Romarinho tenta Desirar Marcação Vem Felipe Tabai De novo Na pocheta Meteu para o Malto Giovanni brinca Pela posse de bola Melhor para o Tata Tata fica com a posse De Bru Nunes Nunes na parede Para o meio Tentou o giro Desvestido Da marcação Pode recolher um pouquinho Mais o bote É feito para o Dudu Vem rasgando Para o Márcio Aqui para o Brasiliense O árbitro barca Arremesso lateral É para o Gama Na sua direita De ataque 2 a 1 para o Gama 8 minutos E meio deste segundo tempo A Movilá Qual é do jogo Neste momento Aqui no Mané Bom, o Brasiliense tenta atacar Mas o Gama sempre está muito bem postado O Gama faz uma marcação mais em cima Dando pouco espaço aos jogadores do Brasiliense Que é o que o Brasiliense precisa fazer Não dá tanto espaço assim para os jogadores do Gama E com isso vai você Jefferson Maranhão na finalização Defendeu O goleiro Felipe Tranquilo Para praticar a defesa É ligadaço com você Nessa super emoção do futebol Abraço especial aí para essa galera Ligadaço com a gente Na super emoção do esporte Como a gente Vem no avanço Carrega Distribui pelo meio Encompaço Vem para o Dudu Passa errado Outro lado para o Michael Corta a marcação Recupera O Mané Que vem no avanço Conduzido para o equipe do Verde Engosta para a jogada O Jussinho Pediu Foi acionado Preparou para o levantamento Fez o balanço Toca por baixo Corta a marcação Tira o Aduga Recupera a Wagner Deu para o Jussinho Cortou errado Sobra com o Brasiliense Vem com o Alex Morissi Estendeu também no passo errado Balotelli na habilidade Na frente do Peninha Enfiou por baixo No pé de ganha Danado por aqui O Brasiliense com a sobra de bola Vem Giovani Até o Glicinho Glicinho para a defensiva Custo de cima do Wagner Balotelli Centraliza para o Giovani Que despeja com o Glicinho Pode dar aquela adiantada O Peninha tem liberdade Mais a frente Prendeu o Glicinho Enfiada para o meio Bola no Lampo do Silvan Desvencido na marcação Tentou bota a velocidade Inverda até o Brumaico Leite Que com a sua frente Vai para a linha de lado Arremesso lateral Com Gama No seu campo de defesa Obrigado pela sua interatividade Interatividade Continue na conexão Detonando credibilidade E emoção dentro desse canto Tangão de 2019 Aqui No estádio Mané Garrincha Vamos juntos Nessa energia Que não para Não para Não para não Para a galera Visualizando com a gente A super emoção do futebol Vem Badiuga Badiuga pelo campo Defesa Dá para o Wallace Dá aquela adiantada Para o Giovani Giovani costura Marcação Errou Maradita E o Brasiliense A galera Toda ela ligada Vem Jucinho Enfiada de bola Bolando do Mar Henrique Desceu para o Gama Levou para ali De fundo Vai para cima do Badiuga Preparou o Mar Henrique Cruzamento Mal Passa por toda a extensão Da grande área Vem para a lateral É arremesso com o Brasiliense No seu campo de defesa 11 minutos Segundo tempo Gama 2 a 1 Os gols do primeiro tempo Vitor Xavier E Jefferson Maranhão Para a equipe do Gama O Badiuga Descontando para a equipe Do Brasiliense Próximo sábado O jogo de volta Aqui mesmo No estádio O Mané Garrincha Dentro desse Cantagão De 2019 Enguele E Glicinho Arremesso na traca O Brasiliense Estendeu para o Giovani Prepara para a balinha De marcado Perseguido De perto Pelo Gustavo Retrocede com o Glicinho Vem pela sua canhota Puxa por dentro Dá para o Giovani Giovani Adiantou Colocou pelo meio Inversão de bola Agora legal De lateral Para a lateral Chegou com o Alex Morici Vem pela direita Preparou Levanta Bateu Tentava Giovan Corta Marcação do Gama A sábio do Tata Deu para o Gilcinho Gilcinho para o Tata De primeira medida Deu para o Balotelli Balotelli tem a passagem Do Gilcinho Do outro lado Ganhou o Balotelli Vai no avanço Conduz Mas na falta O árbitro Pega a falta Do Balotelli Em cima do Morici Que não gostou Nem um pouquinho Lá do outro lado Jogo paralisado Cobrança rápida Tem culpa Do Michael Leite Estendeu para aqui O do Brasiliense Para o Peninha Peninha pela direita Preparou para a entrada Grande Ela fez a costura Traçou Levando uma boa Inversão Vendo para o Giovani Vai queimar Líbera para o Romário Batendo Gostando para a canção Giovani Para a partida Isolou Pegou mal Tentou aquela tabelinha Curzinha Mas não deu certo Por aí Jânio Eu tenho a impressão Que ele ficou sem saber O que fazer Se tocava Ou se batia Para o gol Ficou meio indeciso Acabou batendo Pegou muito mal Na bola De perna canhota Ela isolou Pela última linha Segue Gama 2 1 Brasiliense É decisão do Candangão De 2019 Aqui no estádio Mané Garriza Continue mandando O seu recado Participando com a gente Nessa super interatividade Do esporte Da mega decisão Da rádio E TV Brasiliense Prepara o goleiro Rodrigo Calaça Vem quebrar Filme Fez o despacho Acrebenta Para o comando Ataque Subiu pelo meio Giovani Passa por ele Caiu na entrada Grandeada Carta marcação Do Wallace Vem pelo meio Melhor para o Zilcinho Recuperou para a equipe Do Gama Tira Giovani Recupera com o Brasiliense Arma com o Leicinho Leicinho Inversão para o Michael Leite Posição legal Desceu pela direita Avança com a equipe Do Brasiliense O Muricy já encatou Turbinou Foi acionado Líder Fundo Bola longa De mais do Michael Leite Para ele Não está bem na parada Também Ramon Vilar Péssimo Michael Leite Hoje Péssimo Acho que talvez A pior partida De todas as que eu pude Acompanhar Em que ele está em campo A jogada de ataque Do Brasiliense Está influindo um pouco Melhor aqui Pelo lado esquerdo Com o Romarinho Então talvez Seja o caso Do nosso grande Ricardo Antônio Ter que trocar O Michael Leite Porque além De estar chutando mal Hoje não está Nem conseguindo acertar Passa Para a velocidade O Brasiliense Tem Cabrazinho E tem Luquinhas No banco de reservas E o Vitor Mariano Para ser centralizado E o Gilvan Hoje também Pouco acionado Por aqui Ele fica sumido Ali no meio Dos dois zagueiros Então ele precisa Se movimentar um pouco Mais para sair Dessa marcação Leicinho Para o Romarinho Fez o domínio Chega travado O Tavares Por baixo A sobra Contasta Vem para a equipe Do Gama Mordido No Giovani Não pode Aquela entrada Duro Já está amarelado Agora recolhida Começa com Rodrigo Calaça Na sua amiga Lua Vem para o despacho Para o arrebento Para a equipe Do Gama Pensando por 2x1 Arrebenta Calaça Colocou para frente Subiu Nunes Vem para a dividida Foi travado Em cima Douglas Simo é falta De ataque Do Dune Jogo paralisado É falta Com o Brasiliense No seu campo De defesa Obrigado pela sua Interatividade Continue na conexão Prepara o Wallace Para fazer cobrança Mas o Vitor Xavier Já desama Ali para a equipe Do Gama O jogo vai ser paralisado Atendimento solicitado Nesse momento A informação Júnior Não Só o torcedor Está perguntando Aqui Qual o tempo De jogo 14 minutos E 50 Nesse momento Cravados É privado Ser segundo tempo De emoção Aqui No estádio Mandeca Rich E o Vitor Xavier Vai sair de carreto Será que vem Alteração Na equipe verde O departamento Já pede ali O auxiliar Já está chamando alguém Vem alteração No time do Gama Não dá Para o Vitor Xavier Quem vem subindo Por aí O Everson Cordeiro Exatamente Meu caro Ezra Alves Sente câimbras E parece que Alvo um pouco Mais grave E vem aí Para o jogo O Wisman Camisa número 23 É quem vai substituir O Vitor Xavier Autor do primeiro gol Do Gama Nesse jogo Primeira decisão Do Candangão Vai ser vencido Por 2x1 Pelo Alvo e Verde Aí um atacante Por outro Ramon Vila Já já Dovinando Para você Vem Brasileira Encontro Lado Acionado O Gilvan Botou na frente Cadence Levou para ali No fundo Cruz Sabendo Para a área Xiii A marcação Com Gustavo Zoroco Balotelli Briga pela posse De Balotivan Quebra firme O Balotelli Cedendo para o arrebêncio Lateral Com o Brasileira No seu ataque Pela direita Alteração Confirmada Pelo nosso Everson Cordeiro O Isma Está no câmbro Vitor Xavier Voltou Ele retornou Então o Isma Permanece Aqui A pena do campo Vem levantamento Maikolete Meteu para o Gilvan Tentou no gol Passa Vem Tavares Tira Afastando Pela equipe Do Gama Sobrando para o Tata Arredonda Coloca para o Gustavo Tirando Afastando Aliviando Medico de vez Para a equipe verde Subiu o Alassi No campo Defesa Com a equipe Do Brasileira Sobrando pelo Tata Tata Pelo meio do Grimado Pura rebação Para o Zé Fasão Maranhão Avança pela direita Chegou o Alassi Na cobertura Para ficar com a remissão lateral Com o Brasiliense No seu campo De defesa Rádio e TV Brasiliense Com você Com você Em todo o planeta Na maior emoção Do futebol Dentro dessa decisão Do Candangão De dois mil e dezenove Aqui no estádio Mané Garrinça Adianta o Alassi Deu para o Romarinho Chega a balotera E ganha dele Recomendação Feita Deu para o Tavares Tavares Para o Tata Tata Para inverter do outro lado Coloca para o Vitor Xavier Elevação Para o Pelido Avales Tentou Meteu para dentro da grande área Chega a cobertura Do goleiro Felipe Para fazer a defesa Na intervenção E o Isma Continua No aquecimento E o Vitor Xavier Dá seu pique Pode ser o último Do outro lado Vem Brasiliense Com o Muricy Fez o vacão Traçou por dentro Avança com o Brasiliense Muricy queimou de longe Calaça O goleiro Para praticar a defesa O Gilbon já fechava Pelo meio E o Alex Muricy Bateu na esquerda Que não é a boa Por aí Jânio Exatamente O Gilbon foi puxando A marcação Para a direita Foi puxando E a defesa foi abrindo E aí o Alex Muricy De perna canhota Bateu O chute Saiu rasteiro O goleiro Calaça Segurou Sem rebote Agora impressionante O Gama Está aproveitando Com a camisa Normalmente Terá que sair E a cobrança Dezessete Dezessete Saindo o volante Entrando o outro Já já Vem Cabo Vilar Cobrança de volta Lá do outro lado Para o Gama Pela meia Na canhota De perna direita Tentada Para reposição Para colocar dentro Do cadeirão Que está fervendo De decisão Levanta a mesa Malavar Malavar Emerson Estúdio Gool Do Gama Zagueirão Emerson Emerson De cabeça Aos 21 minutos Nesse segundo tempo Cobrança de volta Mabelo Na meia Na canhota De perna direita Do janta Ele sumiu Sozinho Livre Leve Soto Para colocar No barbante Na rede Balançando E marcando O terceiro Do Gama Na decisão Emerson Zagueirão Camisa Número 4 1 a 3 Brasil Esse O Falha De novo Por marcação Do jacaré O Globo Ampliando A vantagem Nessa decisão Emerson Emerson De cabeça Gama 3 Brasiliense 1 Emulsão Emulsão E vibração No futebol Rádio e TV Brasiliense Que belíssima Jogada ensaiada Da sociedade esportiva Do Gama O Tarta Fez o levantamento Na área Na medida Para a cabeçada Certeira Do capitão Emerson Que marca O primeiro Golgueiro No campeonato Candango E aumenta A vantagem Para o Gama Agora 3 Para o Gama 1 Para o Brasiliense Escanteio Para o Viverde Lá vai O Felipe Tavares Ezra É o Tarta Para fazer a cobrança Aqui pela equipe Do Gama Preparado Na sua direita Levanta Aumentando O primeiro Pá Cortou A marcação Da equipe Do Brasiliense Sobre Para o Gilcinho Gilcinho Para o Corredor Central Avançando A equipe Do Gama De novo Vencendo Por Teresão Vem para o Balotelli Sozinho Marcado Pelo Peninho Retrocede Tudo Para começar Com o coleiro Rodrigo Calaça Amor Vila No momento Que o técnico Ricardo Antônio Fez a alteração Tirando o Giovani Colocando o Emerson Martins O Gama Foi lá E detonou Terceiro Nessa decisão E mais uma bola parada Mais um lance Originado de bola parada Aquela falta Para mim Mais uma falta Desnecessária Exemplo do lance Do gol Do Brasiliense Também o Dudu Cometeu essa falta Desnecessariamente E a frouxa Marcação Do Brasiliense Permitindo a livre Cabeçada Do Emerson Que também está Na seleção Do campeonato Merecidamente Fazendo 3x1 Agora o prejuízo Para o Brasiliense É grande Vai ter que correr muito Para diminuir a diferença Porque com dois gols Levar esses dois gols De diferença Para a partida final É muita coisa Tem com o Marinho Com o Brasiliense Chega arrepiando Por baixo A marcação Com o Gustavo Afastando o perigo Colocando o Bralinha De lado 23 23 minutos E bem mais Segundo tempo O Gama Vencendo o Brasiliense Por 3x1 Nessa decisão Vem pelo meio Dudu Vem e recebe Tenta constroção Da jogada Com o Brasiliense Encaixa Para o meio Do gramado Deu Por o Emerson Martins Inverteu Do outro lado Para o Alex Por si Dá pela direita Tem preencoçado O gramado O Michael Leite O passe é feito Com ele Entrou a série Começa tudo Arredondo Para o Badjuga Vem pela divisão O gramado Preparo Para o levantamento Dá pelo meio Para o Silvan Descarrega o feito Para o Badjuga Demolução Para o Silvan Permanece pela direita E no ataque O Brasiliense Correndo atrás Do Brasiliense Vem para o Michael Leite Estravando pelo Isma A bola sai É remesso lateral Com Gama na sua defensiva De Cachanho Olha Sem querer Querer polemizar Não sei se vocês tiveram Essa visão Mas para mim Foi uma falha Bisonha do goleiro O Felipe Ele tentou sair E não foi E ficou no meio Do caminho E o Emerson Sozinho Cabiciou Para mim Falhou feio O goleiro do Brasiliense Falha geral de tudo Vem Peninha Pelo menos Com o Brasileiro Se tenta sair Da movimentação Rasca Por baixo Tarta Passe errado Caiu com o Gleicinho Pode queimar De longa distância E o Gleicinho Isolou Tinha o Romaninho Aberto O Gilvan Na penetração Ele escolheu A pior opção Por aí Jânio Escolheu a pior opção Que foi chutar De muito longe E para piorar Pegou muito mal Na bola O Brasiliense Me parece que fica Um pouco nervoso Agora há pouco Eu vi um pontapé Por aqui Isso não é bom Para o Brasiliense No momento Em que o técnico Ricardo Antônio Chama mais um Vitor 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 Portanto Será a novidade Na equipe do Brasiliense A terceira e última alteração Processada Pelo professor Ricardo Antônio Vitor Mariano Com a 21 Esdra Já já No câmbio de jogo Vem Gleicinho No câmbio de defesa Com a equipe Para o Brasiliense A saída Vestendo Para o Teresão O Madiuga Foi acionado Descarrego Feito para o Alex Muricy Vem para o Manex Para o câmbio de defesa O Brasiliense Encaixa o verde Para o Emerson Martins Em a passagem do Michael Leite Ele prende a bola O Gama se fecha Boa marcação Da equipe Vige Nesse grupo do jogo Da decisão Brasiliense Não se encontra Dudu Dudu coloca para o V Para o Silvan Silvan para o Michael Leite Lá pela cota Aposta tem O Muricy na passagem Prendeu o Michael Leite Trazou para a entrada Grande área Conduziu Berna Berna Carrega Para a entrada Fazer a inversão Verso o Breca Marou Tirou o Michael Leite Inversão feita Para o Madiuga Madiuga avança Para o Brasiliense Deu para o Alex Muricy Está para o outro lado Preparado para o levantamento Meteu Ajeitada de bola Para o Beninha Na parede do Emerson Matiz Tirando a pasta Da marcação Subiu para o Madiuga Madiuga com o Brasiliense Está pelo Meng O Tento avança Vai pelo Dudu Trafado Pela marcação Dudu Unis Que chega cometendo Falta Jogo paralisado Futebol Na maior interatividade Rádio e TV Brasiliense Vai entrar agora A alteração Vai deixar o campo Do jogo O apacadíssimo Na partida Por aqui Nessa decisão Jânio É Ele sai todo desconfiado Aqui Atrás do gol Do Calaça Michael Leite Camisa 7 Para a entrada Do Vitor Mariano Camisa 21 É falta boa Para o Brasiliense Como joga a bola Esse Nunes Impressionante E a falta Que pertence A equipe do Brasiliense Lá do outro lado Bela reta O Bosta tem Para fazer a cobrança O Peninha Perto da bola Também com o Alex Brissi O Peninha Para a perna Cagnato Brissi Para a direita Dois homens Na formação De barraja Da equipe do Gama 26 minutos Vamos chegando A 27 Nessa decisão Gama vencendo O 3 a 1 Vai ser autorizado A cobrança de falta Para o Jacare Para a esquerda do Brasil Vem Peninha Liberou Meteu para dentro A grande Su Emerson Complementa Jefferson Maranhão Pintou contra A goberna Que bem verde Já vem para o Isma Isma tem Aperta o Balotelli Prendeu o Isma Travado por baixo Pelo Vitor Mariano Que ajudava na marcação Recoberava na silêncio Gleicinho Gleicinho por dentro O Emerson Machis Tem na penetração O Romarinho pediu Recebeu Levou Na parede da grande Aira Cruzamento Para o segundo pau Na boca do gol Passa por todo mundo Já tinha O impedimento Do Romarinho De ataque Jogo paralisado Amovila Raico Leite Deixando o campo De jogo Entrada do garoto Vitor Mariano O Michael Leite Fez uma partida horrível Falei que Talvez a pior partida Daquelas que nós Pudemos acompanhar Em que ele esteve em campo Não conseguindo acertar Chute Não conseguindo acertar Passe Então entra o Vitor Mariano Talvez fosse interessante Ter entrado um Especialista De lado de campo Mas de qualquer maneira É a última substituição Tentativa do professor Ricardo Antônio De dar uma Pressionada Nesses minutos Que restam ainda Do jogo Ainda temos aí Pelo menos Uns 20 minutos Se computarmos o acréscimo Dá tempo Do brasileiro Pelo menos Diminuir o prejuízo Como eu falei Levar dois gols de diferença Para grande final É um prejuízo Muito grande De ser tirado Avança a balotela Do outro lado Vem Braga Ele tentou Cruzamento Corta na marcação Do Emerson Machins A saída de meio Para o Marinho Que centraliza Para o Tata Tata busca A conexão Para o equipe do Verde Desce com o Gilzinho Meiga direita Despejo Feito legal Para o Felipe Davales Pediu Recebeu Aqui para encostar Do gramado Devolução Ao Gilzinho Chega a marcação Do Dudu Em cima dele Com o passo Para o baixo Corta Romaninho A sobra Com o Glicinho Glicinho Com o Brasile Em cima do campo Defesa na sua esquerda Tenta o tiro Despejo legal Coloca para o Dudu Passe errado Corta a Tata Recobera para o Guilherme Para o Gama Vem para o avanço De novo Puxou para o centralização Meteu para o Nunes Na para E devolução para o Tata Embarou a grande área Arrepia Madruga Fez o corte A sobra para o Felipe Davales Balançou pela junção Da grande área Tentou cruzamento Corta a marcação Do Glicinho Vem para o Romarinho Melhor Na marcação da cobertura O Gilzinho Passe errado Vem Peninho Recobera com o Brasile Boa abertura agora É para o Romarinho Centralizar Vitor Mariano É falta Dura Do Gustavo E vem amarelinho Para o zagueirão Do Gama Por aí Ele chegou arrependendo Em cima do Romarinho O Jânio Cartão amarelo Bem aplicado Viu Esdralves Para o Gustavo Gustavão Amarelado Camisa Número 3 Número 3 Da sociedade esportiva Do Gama É falta Boa Para o Brasiliense Alex Mureci Sempre ele Na bola parada Para colocar na braça E tem jogador Desabado Da equipe do Gama Atendimento médico Solicitado aqui No estádio Baneca Rincha Amovila 29 29 Minutos É segundo tempo Gama 3 a 1 O Brasiliense Já efetivou As suas três alterações Emerson Martins Peninha E também o Vitor Mariano Saindo Giovanni Almir E Maico Leite Pois é A tentativa agora Do Brasiliense É pressionar Nesses momentos Finais da partida Como a gente falou Agora menos Um pouco Mas quase 20 minutos De jogo ainda Pela frente Dependendo dos acréscimos Do senhor Cristiano Gaio O Brasiliense Tem que pressionar Joga mais Aqui pelo lado esquerdo O Romarinho O Romarinho está com vontade De jogo Quem sabe Seja por aqui O caminho O Romarinho está com vontade Tentando a bola Tentando a bola reta Aposta Da segunda equipe O Romarinho O Romarinho Contra-ataque O Romarinho O Romarinho está com vontade O Romarinho está com vontade Ineditável futebol O clube O gol que o Gilvan perdeu Furou Na sequência Aqui No rebote Gustavo Com o pezinho Biquinho da chuteira Savou Aquilo que seria O segundo do Brasiliense Tem escanteio O jacaré Andinha Do outro lado Na perna Canhota Com o branco Deu arrebentou Bateu pra área Subiu Carraça De soco Faz o afasto Vem pra linha De lado Vem com o Gleicinho Tem ali pelo meio Pedindo a bola Do Gleicinho Tentou balançar Fazendo marcação Escapuliu Legal Desculou Beteu pra área Afasta Inmersou Insiste o Brasiliense Quarta Manotelli Na pressão Desce o Brasiliense Do outro lado Fez o giro Rodou Pio Perninha Fez contra a condução Inversão Pro Gleicinho Tapela Meia esquerda Prepara Para o levantamento Dependeu pra área Subiu Samuel No segundo pau Tentou Bateu A bola Vai pra linha De fundo É escanteio Pro Brasiliense O jogo Pega fogo Nesse momento Aqui no Mané Jânio Pega fogo Vai pra cima O Brasiliense Perto por 3 A ontem Escanteio Andinha De novo Do outro lado No levantamento Pra colocar Objeto Tem coisa tirada Ali pela torcida Do Gama Aqui no estádio O Mané Garricha É aquele aviãozinho De papel E aí o Nunes Foi ali Vai retirando Colocando Ali no fundo E o A pediu Pra relatar Vem ele Peninha Pra cobrança De escanteio No Brasiliense Lá pela reta oposta Na direita De perto Da cangota Levanta Perto Pertura No segundo pau O Marinho Brudezinho Cabeça Passa A direita Do Galá Se é tiro De reposição A move lá Vai ser pressão Desse jeito Até o final Aqui O Gama Se fechou Todo E o Brasiliense Vai com tudo Vai pra cima Que tirambaço Que teve Dois lances Leicinho Gilvano aproveitou E depois O Muricy Bateu E o Calaça E o Calaça Bateu roupa Isso O Calaça Recebendo O seu devido Cartãozinho Mas enfim É pressão Não tenha dúvida O Brasiliense Não tem outro caminho Tem que pressionar E prestar atenção Em eventuais Contra-ataques Da equipe Do Gama Agora o Gilvan O Gilvan Não pode se permitir Perder o gol desse Era só escorar A bola E fazer o gol Amarelinho Pra quem Jânio Para Rodrigo Calaça Na primeira O Atrovisou Acabou Agora ele repetiu A cera E foi advertido Com cartão amarelo Aí o goleirão Da equipe Do Gama Amarelado Nessa decisão O Gama Vencendo O Brasiliense Por 3 a 1 Faltando 10 minutos Pra terminar No tempo Regulamentar Leicinho Estende Passa errado Quarta vaga Saiu Lateral É Ramesson Com a equipe Do Brasiliense E vem pro Romarinho Tem pressa Pra fazer a reposição De bola Deixa com o Leicinho É esquenta De ataque Com a equipe Do Brasiliense Dentro do DC Candagão 2019 Recebeu Dudu Dudu pelo meio Dá pro Emerson Martins Saga central O Badjuga Saindo com a equipe Do Brasiliense Busca a revolução Vai no compasso Energizando Turpinando com você Nessa energia do esporte Prepara aqui Pra sair da companhia Ultrapassa a fronteira Pela canhota Coloca pro Gleicinho Conduz com a equipe Do Brasiliense Prepara pro levantamento Atrasa tudo Começa pro meio Atudu O Brasiliense Não consegue a transição O Gama se fecha Vencendo por 3 a 1 Vem o Badjuga Prepara pro levantamento Nunes fecha Na sua marcação Badjuga inverte Coloca pra sua linha Defensiva Dá pro Wallace Ultrapassa Pro Luteiro Pro Pedinho Miga esquerda Câmbio de ataque Por elevação Pro Romaninho Fez o domínio Chegou o Samuel Na sua marcação A bola espanada Samuel Melhor pro Saqueiro Fez o corte Deu pro Tata De primeira abertura Feita pro Balotelli Então o avanço Aqui o Wagner Balotelli Conduziu pela sua meia Tá pela direita Prendeu a bola Liberou Pro Isma Posição legal Levantamento Pra área Pro Nunes Passa por ele Passa pro Badjuga Arremesso lateral Com o Brasiliense Na sua direita Gando de defesa Rádio e TV Brasiliense A diferença está no ar Liberando com você Nessa emoção do futebol E vem a alteração Na equipe do Gama Por aqui o Nunes Vai embora por aí E a versão corteiro Isso mesmo Esdraov Última substituição Do técnico Wilson Tadei Vem aí o atacante Felipe No lugar do Nove Nunes Sai portanto O atacante Nunes Muito aplaudido Pela torcida Do Gama Pra entrada Do atacante 22 O Felipe Que vem pro jogo Felipe portanto Vai pra partida Da equipe do Gama Queimando A última alteração Técnico Wilson Tadei Nessa mega decisão De emoção De credibilidade Pra você que não para Pra galera Curtindo com a gente A interatividade Do esporte Aqui A reposição de bola Com o Brasiliense Conduz pela sua defensiva Vem pro Dudu Dudu Pelo bem bolado No pelo gramado Dentro da revolução 37 minutos Faltando 8 Pra terminar Inverteu Colocando pro Leicinho Leicinho lateralmente Vem pela marginal Prepara pro levantamento No efeito colateral Marcado Perseguido por dois Deu pro Penia Penia só puxa Por dentro Vem do avanço Com a equipe do Brasiliense Vitor Mariano Centralizada Bola pro Emerson Martins Emerson Martins Lá pela meia direita Da segunda Brasileira Arramou com o Alex Prepara pro levantamento Colocou na frente Foi travado E uma marcação Do ismo É falta É falta Pro Brasiliense Na reta oposta Vai chover No calderão De emoção www.brasiliensefc.com.br Através do Youtube E do Face E também do site Do Jacaré Mais querido do Brasil Você viajando E curtindo essa mega Transmissão de emoção Do Candangão De 2019 É primeiro jogo Sábado que vem Tem a segunda partida Que vai dando O Gama Vencendo Por 3 a 1 A cobrança É de falta Do Brasiliense Do outro lado É Alex Para colocar dentro Da praça De alimentação Tem o Gama O Gama São Martins Colocar na praça O Gama Se vencer O Gama O Brasiliense Como o Ramon Tá faltando Tranquilidade Concentração Pra poder realmente Não sofrer outro gol Segue Gama 3 a 1 Alex Muricy Pega A condução Felipe Tavares Na sua defensiva E desarma Uma mega O Brasiliense O Brasiliense Precisa ter mais calma Mais tranquilidade Fazer aquela aproximação Dos jogadores Pra que as jogadas Saiam E aí o time Deu muito espaço E acaba Perdendo esse jogo Eu vou dizer Até de forma merecida Pelo que produziu Um time Pelo que produziu O outro Bem aqui pelo campo De defesa Badiuga Recupera Mas comete Falta Em cima do Jefferson Maranhão Jogo paralisado É falta Pro Gama Na linha Ali fundo E o Badiuga Vai ali Bater boca Com o assistente José Reinaldo Aqui pela direita Jogo paralisado É falta Pro Gama É tudo Que o Gui Verde Quer Pra cadenciar E matar o tempo Aqui no Mané Futebol Na maior interatividade Rádio e TV Brasiliense Flutuando Nessa viagem De emoção Pra você Dentro do futebol E o Tata Não tem pressa Nenhuma Pra fazer a cobrança Aqui da falta Lateralmente Da linha De fundo Pra equipe Do Gama Dentro da grande área Tem o Felipe Que vai lá Pro segundo pau Tem o Isma Também pelo meio O Zaqueirão Emerson Tá por ali Dentro da grande área Também O Jefferson Maranhão O sistema Defensivo Do brasileiro Preocupado Neste momento Tata Pra fazer a cobrança De volta É pra equipe Do Gama Autorizado Batir o levantamento Primeiro pau Subiu Victor Maranhão Pro terceiro Cabeça Faz o corte Cedendo O arremesso Lateral 44 O arremesso 4 minutos Mais 4 Mais 4 Mais 4 Iremos 49 Aqui no Mané Na explosão Do futebol Rádio e TV Brasiliense Felipe Realíssima Atividade Maranhão Vem pro levantamento Vem pro levantamento Vem pro levantamento Vem pro baixo Vitor Maranhão Corta Marcação Tira Felipe Tavares A sobra Eco Isma Fez o corte Para aqui Pro Gama Estendeu Meteu Para o Jefferson Maranhão Vem um contra Aguapitação Nado Xenca Peninha Por acima dele Recobera com o Brasiliense Avança Brasiliense Do novo Peninha Engaça Feito Alex Por esse Tá lá Do outro lado Vai Zota Tem uma bola Atravessada Corta Tarta Tira Afasta Do perigo Sobra Pro Balotere Vem Vitor Maranhão Ganhou Brasiliense Deu pro Romarinho Na canhota Levantamento Pro Silva A marcação Faz o corte Vem pro Balotere Tira Afasta Do perigo Sobra Pro Baduga Baduga Coloca Pro Beigo Vem pro Dudu Inversão Feita Bolão Bolão Pro Gleizinho Vai pintar O cruzamento Levantamento Pra área Subiu A marcação Tira Afasta Do perigo Sobra De bola Com Felipe Com Gama No seu Câmbio De defesa Vem de novo O Brasiliense Olha o avanço Gleizinho Vem de receber Entrada Grande Era Gleizinho Conduziu Vitor Mariano Abertura Maldro Romarinho Líder Fundo Tiro De reposição É pra Societade Esportiva Do Gama Amor Vila Tem que ter Muita calma Nessa hora Rapaz O pessoal Não consegue Fazer Um Dois Não consegue Tocar Uma bola De cinco Metros É preciso Ter mais Calma Mais Tranquilidade Pra jogada Saire O professor Vai ter Muito trabalho Essa semana Vem Badiuga Pro terceiro Cabeça Abertura Feito Para o Gilvan Do lado Vai para cima Da marcação Chega Abrindo Com o passo Emerson Insiste Na jogada De o Vão Vai no avanço Com o bracilense Traça Lateralmente Tem que Queimar O som Martins Mais atrás O passe Feito O Hoje Calaça Fez o rebote Sobrou com o Eba Somaxins Vem de novo Com o bracilense Levanta Abertura Abertura Calaça De novo Vai seu afasto Chega o Tartar Travando o gol E sim O abetro Pega A irregularidade De ataque Da equipe Do brasiliense Mas chegou O jacaré Por aí Jânio É Vai no abafo Tá faltando Qualidade Hoje Tá faltando Tranquilidade Vai no abafo Meio desorganizado Nessa reta Final E o Gama Tranquilo Vai administrando Dessa enorme Enorme vantagem Lembrando que O Gama Está invicto Para ele perder O título Tem que acontecer O que não aconteceu Até agora Ou seja Ele perder Vem ali Rodrigo Calaça Prepara para o levantamento Estendeu Colocou para frente Corta o bola Se afastando Com o equipe Do brasiliense Açou para o Felipe Tavares Deu para o meio Para o Tata De puxeta Estendeu para o Jefferson Maranhão Chega o Gleicinho Briga na marcação Recupera o brasiliense Com o Béber Somartiz Avança Lá pela direita Para o Alex Morici Vamos nessa Dentro do balanço Morici Levou para o ali De fundo Chega o Felipe Em cima dele Prende Morici Chamou a falta O árbitro Manda seguir Não ouvi nada Sobrou para o Balotelli Vem Baduga Briga Ganhou Deu para o Morici Entrada grande Ela tenta penetração Inverteu para o Beninha Entrada grande Ela puxou para a perna Canhota Fez o braque Está dentro do caldo E não o Beninha Tentou a finta Levou para o ali De fundo Não ouvi nada Prendeu Perdeu Individualismo Na última hora Agora lá vem Gama Contra golpe gigantesco 4 contra 3 Lá vem o Gama Levou Preparou Riscou de longe A batida O Isma para a defesa Do goleiro Felipe Segura firme Para o Brasiliense Obrigado pela sua Interatividade Continue na conexão E a pinta O árbitro Acabou Terminou o jogo Mas aqui o lance Não para Jogada final Gama 3 Brasiliense 1 Litor Xavier Jefferson Maranhão E o saqueirão Emerson Para o Gama Batuga Descontendo Para a equipe Do Brasiliense O Gama Vai jogar Podendo perder Por um gol De diferença No próximo sábado Para ficar com o título Brasiliense Terá que vencer Por 2 Para levar as penalidades E por 3 Para levantar o caneco Situação dificílima Do Jacaré No câmbio de jogo Jânio Gomes E Everson Cordeiro Vou ouvir aqui O Gilvan Falando sobre esse jogo Ali atrás A gente sabia Da dificuldade Que ia ser o jogo Mas está em aberto ainda Definido em bola parada Eles conseguiram acertar Agora vamos para o segundo jogo E nosso time tem raça Tem luta E a gente vai buscar o título Olha o que eu estou te falando O Brasiliense vai ser campeão Gilvan O time errou muito hoje O time errou muito hoje A gente Ali na parte da frente Eu acho que O último passo Faltou cabrichar um pouquinho mais Mas isso aí está tudo aberto Nada que vai A força do Jacaré A gente sabe A força do nosso grupo E a gente vai buscar A gente vai buscar A gente vai buscar Palavra final aqui do Gilvan Cadê você Everson? Vamos ouvir aqui o técnico Wilson Tadei Da Sociedade Esportiva do Gama Enquanto os jogadores Deixam o campo Treinador Qual que é o tamanho Dessa vantagem adquirida No primeiro jogo Da decisão Como administrá-la Durante essa semana Para na próxima partida O Gama tentar O décimo segundo título Acho que o maior cuidado Que nós temos que tomar É não se deixar levar Para a euforia Torcedor vai De antemão É Já Não Está definido Nós temos que ter Cautela Tranquilidade Trabalhar Descansar Sabendo que vai encontrar Mais 95 minutos De jogo Isso aí O Brasiliense é um time forte Mas nós temos que estar atentos O que foi determinante Para o time vencer hoje Bem com essa diferença? O time foi aplicado Desde o começo O time não muda a maneira de jogar Joga igual Na hora tem que marcar a marca Mas na hora de jogar Tem que jogar e joga Então fizemos gol No momento certo Nós temos que estar atentos Essas possibilidades Porque o time do Brasiliense É um time muito forte É um time experiente Então nós temos que nos acautelar E nos preparar Para o próximo jogo Aí a palavra do técnico Do Gama Wilson Tadei Pé no chão Tranquilidade e confiança Tem jogador do Brasiliense E aí Jânio? Tem aqui Está saindo aqui agora O Alex Morecente Não, não Lógico que não Quando era o Adelson Também era a mesma coisa Só que o Nosso treinador hoje Tem um modo diferente de trabalho Trabalho bem Não estou botando culpa no treinador Não tem nada a ver A culpa é nossa Quem joga é nossa A gente é o melhor do mercado A gente é o melhor A gente tem que ver o Ricardo Lógico que melhora Está melhor Mas a gente tem que mostrar que está melhor Alex aqui para a Rádio TV Brasiliense Com calma agora Para a Rádio TV Brasiliense Com calma agora Sua avaliação O Brasiliense errou mais do que deveria hoje Alguns vacilos Ainda dá Vocês ainda acreditam? Lógico Erramos Mas como eu falei A gente tem total condições de chegar No próximo jogo Reverter a situação Fizeram os mãos de campo deles Agora vamos fazer o nosso Entendeu? Agora com tranquilidade Descansar Ver o que nós erramos Deixamos muito a desejar hoje Descansar a semana aí Trabalhar bem Para que a gente possa reverter a situação Muito obrigado Alex Morenci O último do Brasiliense A passar por aqui Os jogadores do Brasiliense Todos já nos vestiários O técnico Ricardo Antônio Passou rapidamente Não quis falar com a imprensa não Viu meu caro Wes Davos Alguém contigo por aí O Everson Cordeiro Com certeza Jairio Gomes Vamos conversar com o zagueiro central Da Sociedade Esportiva do Gama O Gustavo Recebeu o cartão amarelo hoje Mas foi muito firme Como um campeonato em todo Gustavo Para vocês Como é que vai se administrar Essa vantagem No primeiro jogo da decisão 3x1 Qual que é a análise Que você faz do jogo E a análise que você faz Para essa projeção Para o segundo jogo Fomos felizes Sabemos que clássico final Se resume em detalhes Fomos inteligentes Soubemos aproveitar As oportunidades que tivemos E no jogo de volta Tem que ser da mesma forma Jogar como a gente sempre joga Buscando sempre o gol Mas com mais inteligência Mais equilíbrio E com mais atenção O que o técnico Wilson Tadei Conversou com vocês Ao longo da semana No vestiário Que marcou para vocês Em relação a essa decisão Ele que já vivenciou Várias decisões Como vários jogadores O que você lembra Da pré-eleção De alguma fala Que ficou na tua cabeça E que você colocou em prática No jogo hoje Não é verdade Ele é um cara muito experiente Inteligente Ele sempre pediu para a gente Ter muita atenção Porque sabemos que o detalhe Faz a diferença numa final Então a gente estava muito concentrado Sabíamos o que tinha que fazer em campo E fomos felizes Agora é descansar Não tem nada resolvido A equipe do Brasilense É equipe qualificada Equipe de qualidade Então a gente tem mais atenção Ainda no segundo jogo Muito obrigado Então o zagueiro Gustavo Da Sociedade Esportiva do Gama Outro jogador Muito pé no chão Que não acha Que tem muita coisa resolvida E assim os jogadores do Gama Vão deixando o campo aqui Após essa vitória Por 3 a 1 No primeiro jogo da decisão Do Candangão 2019 Uma vantagem expressiva Vamos ver se a gente consegue Escutar aqui também Meu caro Ezra O capitão do Gama O Emerson Fez o primeiro gol dele No campeonato Está conversando aqui E a gente aproveita Para poder escutar A palavra do capitão Da Sociedade Esportiva do Gama O Emerson Você atrás Um gigante Toda bola que chegava Na aérea Você cortava Como é manter Essa concentração Olha nós temos que chamar Responsabilidade Eu e o Gustavo A linha de trás Tem que chamar Essa responsabilidade De tirar a bola A gente treina para isso A gente treina para Para ter um tempo de bola Um tempo de bola melhor E é como eu falei Como é decidido em detalhes A gente tem que caprichar Nessa bola parada A gente tem que caprichar Tanto ofensivo Como defensivamente Porque é decidido em detalhes Emerson Com a tua experiência Chegar a mais uma decisão De Candangão O que vai ser determinante Durante a semana Para o jogo da volta Não deixar escapar Essa vantagem De uma possibilidade De título para o Gama O que se trabalha bastante Para um jogo decisivo Após fazer uma vantagem dessa Olha nós temos que ser Fortemente Mentalmente A gente tem que ser Forte mentalmente Saber que a gente Conseguiu uma Uma pequena vantagem Mas não está ganha Nada ganha É um jogo difícil Um jogo qualificado Que é o trato de final Do campeonato Então é manter os pés no chão Continuar com a mesma seriedade Desde o primeiro jogo Contra o Bola Mense Para a gente conseguir o título Daí a palavra do zagueiro Capitão Emerson Fez o primeiro gol dele No campeonato hoje O segundo na verdade Ele está aqui Retificando aqui E realmente Foi um gol muito importante Porque fez com que A vantagem do Gama Ficasse uma vantagem significativa Exatamente Emerson Do lado brasileiro Todo mundo já nos vestiários Acho que a gente pode Devolver o comando Lá para cima Do lado brasileiro Quem falou Falou Quem não falou Acho que não vai falar mais O ambiente não está tão bom Quanto do lado verde É verdade Aqui no lado verde Muita alegria Mas muito pé no chão Em relação a vantagem E no brasileiro Como você falou O pessoal já desceu É com vocês então Ezra Alves Ramon Vilar E a equipe da Rádio e TV Brasileira Que trouxe O primeiro jogo da decisão Do Candangão 2019 Daqui a pouquinho A gente volta Valeu A melhor dupla de reportagem Do Distrito Federal Jânio Gomes E Everson Cordeiro Aqui no estádio Mané Garrincha Palco do jogo Da decisão do Candangão 2019 Nos primeiros 90 minutos Deu Gama 3 a 1 em cima Do Brasilense Sábado que vem Tem mais 90 minutos Estaremos lado a lado Com você Agora vamos analisar O que aconteceu Nesses 90 minutos Por aqui Ramon Vilar Jogo pegado Mordido Como deve ser E uma festa bonita Por parte das duas torcidas No estádio Mané Garrincha Hoje deu verde Sábado que vem Tem a volta Do Jacaré Para tentar dar a volta Por cima É verdade Vai ter que Vai ter que nadar muito O Jacaré Para poder reverter isso Porque afinal de contas Dois gols de vantagem Numa decisão Com duas equipes Que tem um equilíbrio De forças É muito difícil De ser tirado Não é fácil Não É um Gama que abriu Hoje não foi uma pequena vantagem Não foi uma grande vantagem Discordo do Emerson Nas palavras dele Porque dois gols É uma diferença Imensa Numa final Verdade é que o jogo Começou mais equilibrado O Gama aproveitou bem Um chute ali Do Vitor Xavier Fez o gol a 14 minutos O Brasiliense empatou 5 minutos depois E o jogo entrou Numa fase de equilíbrio Naquele primeiro tempo Até que veio aquele lance Que pra mim Foi o ponto de inflexão Do jogo Segundo gol do Gama Numa jogada Absolutamente Desnecessária Do Brasiliense Retrair o jogo Era um contra-ataque A bola estava lá Do lado esquerdo Recuaram Recuaram Até chegar no Felipe Felipe ao invés de sair Jogando com a sua zaga Deu um estourão Ele que realmente Hoje também não foi bem Então acho que a principal Ausência hoje Do Brasiliense Eu já vou adiantando Aqui pra mim Foi o Sucuri Às vezes com o Sucuri No gol As coisas tivessem sido Diferentes E ele deu um chutão O Gama recuperou a bola A defesa do Brasiliense Toda desarrumada O Brasiliense Que deu muito espaço Em vários momentos Ao time do Gama E aí a bola foi Até o Nunes O Nunes tocou Pro Jefferson Maranhão Ele bateu de primeira O Felipe Nem na bola foi Quer dizer Não teve nem a A reação De poder pular na bola E num chute Foi Não foi forte Foi relativamente fraco Até entrou no canto Esquerdo Do gol dele Dois a um Eram quase 36 minutos Do primeiro tempo Quando o Gama Fazia o segundo gol Depois nós tivemos Uma oportunidade Ainda pro Brasiliense Ali num chute De fora da área No primeiro tempo Mas virou dois a um No segundo tempo O que se esperava O Brasiliense Fosse pressionar O time do Gama Teria então Contra-ataque Ao seu dispor E foi o que aconteceu O Brasiliense Pressionou Ainda que de forma Desordenada O Michael Leite Fazendo uma partida Horripilante Não conseguia Acertar passes Não conseguia Acertar chute Lá pelo lado direito O Romarinho Aqui pela esquerda Na minha opinião Hoje brigou Um pouco mais Apesar que também As jogadas Não aconteceram Assim com tanta fluidez Mas ele pelo menos Sempre se apresentou Mais pro jogo Brigou mais Pela bola Talvez o Brasiliense Devesse ter insistido Um pouco mais Aqui pelo lado dele Pelo lado esquerdo Mas o Brasiliense De qualquer forma Avançou Tentou chegar Faltava tranquilidade Pra acertar Aquele último passe Pra colocar o cidadão Em condição de chutar Contra o gol adversário É um Brasiliense nervoso As jogadas acabavam Não saindo com qualidade E o time do Gama Aproveitou-se De uma falta Ali a 20 Quase 21 minutos Desse segundo tempo Uma bola parada Levantada Pra área Cabeçada do Emerson Diz o O Jânio Que falhou O Felipe De fato Não sei se ele Efetivamente falhou Foi aquela falha Mas ele poderia ter Melhor na bola Por isso que eu digo Que no caso Do Sucuri Hoje Em campo As coisas poderiam Ter sido diferentes Mas a verdade É que ele não pode jogar Vai poder jogar A partida de volta Então quem sabe Lá ele consiga fazer As suas boas defesas Com esse terceiro gol Aí o Brasiliense Acho que se desarvorou De vez Pressionou Pressionou Mas daquela maneira Desordenada E deu muito espaço Se o time do Gama Caprichasse um pouquinho mais Conseguiria Conseguiria Até no último lance Que nós vimos aqui Num contra-ataque Em que o Wisman acabou chutando De fora Eram quatro contra três Se ele trabalha Um pouco mais a bola O Gama poderia ter Feito o quarto gol Ali E aí praticamente Matava o confronto De vez Eu acho que dois gols Já é muito difícil Ser revertido O três então Praticamente O Brasiliense Estava entregue Aos paraguaios Como diz um amigo meu Mas de qualquer maneira O Gama Não teve Essa tranquilidade Para poder fazer Esse quarto gol Porque oportunidades Teve E o Brasiliense Por sua vez Pressionou De forma desordenada O Ricardo Antônio Tentou Mudar ali Os homens de frente Tirou O Marcon Leite Para colocar O Vitor Mariano Isso já eram 26 minutos Acho que até demorou Para tirar o Marcon Leite Porque o Marcon Leite Foi muito mal Botou o Emerson Martins No lugar do Giovani Giovani também Não fez um bom jogo Ali no meio campo Verdade é que o Brasiliense A partir de um certo momento Do jogo Ofereceu muito espaço Ao time do Gama Havia um buraco Sempre no meio campo Facilidade Para o Gama Recuperar a bola E sair no contra-ataque O próprio Jânio A certa altura Do jogo Falou isso O time do Gama Recuperava sempre As segundas bolas O Brasiliense Não conseguia dominar Essa segunda bola Normalmente caia Nos pés Dos jogadores do Gama Então em que pese Essa pressão Mesmo depois do terceiro gol Eu anotei aqui O Gleicinho chutando de fora O Peninha chutando de fora Jogadas que dava Para você fazer Uma armação diferente Em várias jogadas De chute de gol Do Brasiliense Dava para você Abrir a bola Com jogadores livres Aqui pela ala Para você fazer Ou um cruzamento Ou até um chute Desse outro jogador Com uma visão Um pouco mais aberta Do gol Mas não O pessoal acabou chutando Queimando as oportunidades E o último bom chute O último bom lance Do Brasiliense Foi aos 32 Um pouco mais de 32 minutos Naquela bola alçada Para o Gilvan Que entrou no segundo pau E furou Era só dar uma escorada Na bola Ele escorar a bola Faria o gol E ele acabou furando Na sequência da jogada Um chute de fora O Calaça Espalmou O Gilvan estava ali em cima Mas também estava na jogada O Gustavo Que acabou afastando Para esse canteio Foi a última boa jogada A última grande chance Do time do Brasiliense No jogo Aí o Gama Teve três oportunidades Aos 36 e 40 Um cruzamento Que passou pelo Nunes Ele não conseguiu aproveitar Está certo que ele estava ali Com a marcação Do jogador do Brasiliense Aos 40 O Jefferson Maranhão Cruzou A zaga cortou Após um furo Aqui da zaga Do Brasiliense Uma bola que estava fácil De ser dominada E a falta de tranquilidade Promove esse tipo de coisa E esse último lance Que eu falei já 48 e 50 Que o Isman Se trabalha a bola Se ele abre a bola Ali para os seus companheiros Do lado Poderia ter saído Uma jogada mais perigosa Para o Gama Ele resolveu bater E o Felipe Defendeu com facilidade Foi o último lance do jogo Então o Brasiliense Faltou A aproximação De jogadores Para fazer as jogadas Faltou Encurtar os espaços Na marcação O time do Gama Como eu falei Em vários momentos Teve facilidade Para poder tocar a bola Sem grandes transtornos O Gama Por sua vez Praticou isso De fato É um time que marca Muito bem Marca em cima Não dá espaço Não deixa Como a gente fala O adversário respirar E com isso Conseguiu Ir fazendo os gols Aproveitando as oportunidades E abriu essa vantagem Então o Gama Seguramente vai permanecer Nesse mesmo esquema Que vem aí Do campeonato inteiro Já o Brasiliense Na terceira partida Sob o comando Professor Ricardo Antônio Vai ter que jogar Muita bola Botar velocidade Pressionar E fazer aquele Um degrauzinho De cada vez Porque o primeiro gol Ainda não lhe dará Caso o Brasiliense Faça uma vantagem inicial No jogo que vem Ainda não lhe dará A possibilidade De decidir Pelo menos Nas penalidades E sempre tomando cuidado Em relação aos espaços Que ele vai ceder Ao time do Gama Então É preciso apertar Mais a marcação Aproximar mais Os homens dos jogadores Do adversário É preciso acelerar O jogo na frente E aí vamos ver como é que O Ricardo Antônio Vai armar o time Se o Moraes Vai ter condição De retornar nesse jogo O Sucuri com certeza Voltará É um retorno importante Uma garantia Na equipe do Brasiliense No seu gol Mas em relação A produção De jogadas de ataque Ele vai ter que trabalhar Muito essa semana Para ver como é que ele vai Organizar O seu time Ali do meio para frente Muito provavelmente No meio campo Ele também faça mudança Ele não deve entrar Com o Dudu e Giovani Como entrou hoje Ele deve Não sei se o Al Terá a condição Se ele vai optar E colocar o Radamés Que voltará da suspensão Isso sem contar O que você falou O tribunal no meio de semana Que eu acho que o Radamés Ele seguramente Vai ser punido Porque ele estava Diretamente envolvido Na confusão Que aconteceu no jogo Contra o Paracatu Então acho que ele Dificilmente volta Agora outros jogadores Eu acredito que não Devam passar por esse julgamento Sem maiores transtornos Mas de qualquer forma O professor Ricardo Antônio Vai ter que Quebrar a cabeça Durante a semana Para poder armar bem O time Para o próximo sábado Para pelo menos Ter aquela esperança De que o time Possa brigar Para quem sabe Levar para os pênaltis Como eu falei A diferença de dois gols Não é difícil Não é difícil Não é fácil De ser tirado da final Pelo contrário É muito difícil Então pelo menos Que ele consiga fazer Uma vantagem Que permita o time Decidir nos pênaltis É exemplo do que aconteceu No campeonato do ano passado Foi um a zero Um jogo Um a zero Outra decisão nos pênaltis O Brasiliense perdeu Para o Sobradinho Nas penalidades Quem sabe esse ano O time tenha força Para conseguir reverter Essa desvantagem No segundo jogo E poder chegar Ao seu décimo título O Gama tem onze O Brasiliense tem nove Nessa grande final Tira a teima até agora Desses grandes confrontos De finais Entre Gama e Brasiliense Essa análise de penso Precisa para você De Ramon Vila Na nossa transmissão Aqui direto do estádio Mané Garrincha Onde deu Gama No primeiro jogo Da decisão 3 a 1 Em cima do Brasiliense Sábado que vem Tem mais Vamos aos destaques Finais da nossa transmissão Lato a lado Com o Gama Com o verde por aqui No Mané Éverson Corteiro Muito bem Meu cara Ezra Alves Amigos da Rádio TV Brasiliense Chegando com as informações Finais da sociedade esportiva Do Gama E como vocês ressaltaram Conseguem uma vantagem Muito expressiva Não só pelos dois gols De diferença Mas por ter conseguido Se manter com a força máxima De solução Existiam dois jogadores Do Gama Que estavam com dois cartões Amarelos Correndo risco De tomar o terceiro E ficarem fora Da grande decisão Casos do Gilzinho Que foi substituído E também do Tarta Principal Um dos principais jogadores Da sociedade esportiva do Gama Então é muito lucro Que o Gama Leva para essa decisão Que tem que ser muito bem Administrado ao longo da semana Para realmente ser confirmado Com o objetivo do time Alviverde Que é a conquista Do 12º título Do Futebol Distrito Federal Então o técnico Wilson Tadei Vai ter seus principais jogadores Da exposição Provavelmente o Thiago Gaúcho Pela gravidade da lesão Não deve ter condições De voltar para esse último jogo Então portanto Força máxima Da sociedade esportiva do Gama Para o jogo de sábado que vem Em que a equipe Vai poder perder Por 1 a 0 Queria ressaltar também Essa nossa participação aqui O fato lamentável De não ter sido divulgado O público e renda da partida A gente sempre cobra transparência Na gestão do futebol profissional A gente pede isso Aqui em Brasília A gente exige isso Em todos os estados do país E ficaram sem divulgar Para nós o público e renda É uma falta de transparência Típica de futebol amador Que não dá mais para aceitar A gente não pode mais Viscenciar com essas situações acontecendo O Gama se representa Na próxima segunda-feira Lá no centro de treinamento Ninho do Periquito Para iniciar a preparação Para o jogo do próximo sábado Gama e Brasiliense Essa vantagem de 3 a 1 Com os gols marcados Pelo Vitor Xavier Pelo Jefferson Maranhão E pelo Emerson Tendem a ser bem administrada Pela diretoria do Gama Certo mesmo É que a gente deve ter aí Um grande jogo No próximo sábado Para ver quem fica Com o título De campeão do Distrito Federal Na temporada 2019 Então portanto Essas informações Derradeiras Da Sociedade Esportiva do Gama Após essa vitória Por 3 a 1 No primeiro jogo Da decisão O clá quente Da informação Do Distrito Federal Vamos Para o Gente Fina Trazendo os destaques finais Na equipe Do Jacaré Mais querido do Brasil O Brasiliense Com você Jânio Pois é meu caro Esdraus Rapidamente aqui O Brasiliense Que como já falamos aí Precisa de De Gols né Pelo menos dois Para levar a disputa Para os pênaltis Né Se quiser conquistar aí Seu décimo título O problema aí É Para o Ricardo Antônio Resolver Porque Ele perdeu hoje O Giovanni Segundo as minhas contas Aqui o Giovanni Recebeu o terceiro Cartão amarelo Enquanto a partida Fica a expectativa Primeiro para saber As condições De jogo Do Moraes Que ficou De fora hoje Por conta de lesão O Aldo também Né Que é um homem De confiança Do Ricardo Antônio Para saber se eles vão Ter condição de jogo No próximo sábado Volta naturalmente O Sucuri O Edmar Sucuri Que é titular do gol Né O Lúcio Volta de suspensão O Radamés também Esses jogadores Foram expulsos Fica também Expectativa E aí Muito maior O Esdraus Para o julgamento Da próxima quarta-feira Porque o Brasiliense Pode Né Ter problema E perder vários jogadores Por conta daquela confusão No jogo Contra O Paracatu Na fase anterior Então é muita coisa Para o Brasiliense Se preocupar Durante a semana E principalmente Com o resultado Do jogo de volta Precisa reverter Uma vantagem Que é grande Se tratando de clássico De jogo Que se decide no detalhe Reverter o resultado De dois gols Para levar Para os pênaltis Não é mole não Mas como o pessoal Falou aqui Muita confiança ainda Que é possível sim Reverter o resultado Grande abraço Sobre o público E renda O Everson Conversei agora Com o Ala Assessor da federação Ele me disse Que ainda não conseguiram Fechar o caixa lá Nem deu tanta gente Imagina se tivesse 72 mil pessoas Mas de qualquer forma Está aí a explicação Viu Esdra Ainda não fecharam O caixa não Um abraço Um abraço Obrigado Jânio Gomes E também Everson Cordeiro No campo de jogo Eu pedi para deixar a luz Viu aí em cima Ah que beleza Mas o Ramon Vilar Trouxe aquele pendente Rapaz Aquele abajur É que essas luzes Aqui de cima Elas estão voltadas Para cima Até clareia um pouquinho Mas muito pouco Realmente muito pouco Eu não sei se eles Não acendem todas Acho que tem Eles acendem apenas algumas Então a iluminação aqui Para essas bancadas Da imprensa Precisaria ser diferente Amor Vilar Um grande abraço Obrigado por mais uma participação Na Rádio TV Brasileira E que sábado que vem Possamos estar juntos Por aqui Ah esqueci no detalhe Everson Cordeiro Jânio Gomes E todo mundo Hoje eu vou pagar Uma crush para vocês Tá bom Que beleza Crush né É um aninho Do explosivinho Explosivinho É Olha lá Tem gente querendo comer Pão de queijo lá Não tem pão de queijo Hoje não Viu Mr. Bean Grande Nilton Moura Ramon Vilar Até sábado que vem Até sábado Um grande abraço a você A todos os componentes Da Rádio TV Brasiliense Ao torcedor que veio aqui Com tranquilidade Assistiu a sua equipe Então foi uma festa Muito bonita E seguramente Sábado que vem Teremos ainda mais gente aqui Beleza E assim vamos fechando A nossa transmissão esportiva Aqui Direto No estádio Managarincha Onde você acompanhou O primeiro jogo Da decisão Do Candangão 2019 Hoje não gama 3 a 1 No próximo sábado Mais 90 minutos O brasileiro Está em busca Para tentar Reverter a situação E para isso Terá que vencer No mínimo Por dois gols De diferença Para levar A decisão As penalidades Para ficar com o título Iraque Vencer Os três gols São mais Obrigado pela sua conexão Pela rede mundial De contadores Estamos aqui em Brasília No Brasil No mundo Pelo Youtube Pelo Face E pelo site do Jacaré Mais querido No Brasil www.brasil.com.br Sorria sempre A sua felicidade É muito importante Tchau, tchau Galera Esportiva Obrigado torcedor Em breve Estaremos juntos Na próxima transmissão Aqui 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 O futebol É muito mais